Música Pegadinha do Muzão Ai Bete, você disse que gosta de coisas naturais Sem mexer É porque que você mexe no seu bigode e não deixa do jeito que é Pra ficar parecido com a sobrancelha de Maria Clara Não, acho assim que é mais ou menos parecido com a c**** do viado assim, com a sua Tu pode entrar pra revista a fama com esse bigode grande Vai tomar no buraco do teu c**** de viado sem vergonha Alô? Tudo bom, bigode? Tudo bom, c**** de cabra sem vergonha Vai procurar o que fazer, seu cabra sem vergonha Seu canalha, olha meu telefone tem bina Eu vou lhe ferrar viu Foi que matou ali meu Alô? Opa Ele tava falando Amigo, eu só vou lhe dizer uma coisa Vocês tão pensando aí, telefone é brincadeira Eu falo com o Beto, ela desliga, o telefone é coisa séria Como é o negócio aí? Todos são seus, né? Um rapa p**** de pariu, rapaz Diga tudo o que você quer pra você se satisfazer, viado Diga tudo isso Viado não É viado, viado, cabra é sem vergonha daquele que dá o c**** todo dia Eu vou comprar um barbeador Da cachorro, da gato, da cavalo Porque só pode ser um viado, muito sem vergonha É viado Isso é bigode, porque você não deixa grande Sem vergonha, o que você tem a ver com minha vida? Você é um cabra sem vergonha, um miserável, um vagabundo sem vergonha Desse que não dá nem pra, nem pra sequer passar o pano do chão da minha casa Mulher de bigode nem o diabo, pai Sua mãe é uma cachorra, rapa p****, sem vergonha Hum, respeita o mãe, viu? Tá gato, respeita sua mãe, sua mãe é digna de respeito, rapa p****, é daquela, rapa p**** Não é isso não Rap p****, sem vergonha, ela é uma sapatona Ai, não falei isso amanhã, aí você já tá entrando nos bastidores, rapa Mas é que eu falei o que? Um trote de um cabra vagabundo sem vergonha, que você quer que eu escolha uma mãe sem vergonha dessa, não? Ei, bigode aí, rapa Bosta vale muito mais, porque bosta, sabe o que é? Ah, aí não vale não, né? Vale muito mais que você, porque bosta é o final da comida e você nem o final da bosta você é Aí eu exijo respeito, eu sou de toda fama, viu? Respeitar você, rapaz, você é digno de respeito Eu sou diretor de respeito Você é um cabra sem vergonha, de um covarde, rapaz E eu conheço o autor da novela Covarde sem vergonha, que a pessoa que liga pras casaleiras sem se identificar É digno de ser chamado de que, vagabundo? Me diga Respeito, bigode E respeitar você o que, rapaz? Aí o bigode parece... Sua mãe é a pior vagabunda que existe Eu já disse, não falo de mãe não, viu? Falo vagabunda, vagabunda, você vai fazer o que? Hein? A sua mãe é uma vagabunda rampeira Bigode Sua mãe é vagabunda, rapa p****, sem rango Pode a gente rapa, eu sou bigode Vai tomar no p**** Pegadinha do Muzão Aí você que mandou, ele mandou esse fax aqui ontem Que eu já ia dia dois É o Antônio, é o bico do pescoço de mola Pensa em um cabra, vai p****, vamos testar ele agora Vamos testar esse bicho, pega a mesmo Alô? Alô Antônio? Oi? Ô rapaz, tudo bem? Eu tô aqui, liga aí Ei, alô Liga É Francisco Francisco de onde? Não, rapaz, eu liguei, é Antônio do Gol, é? É Antônio, Antônio, Antônio do Gol, Antônio Ô rapaz, é o seguinte Antônio, eu tava te ligando, era pra fazer uma corrida, mas... É porque eu me encontrei com um amigo teu, rapaz É amigo meu dele É amigo meu? Não, o pescoço de mola, né? Vai tomar no teu c**** Ei, rapaz, olha, deixa o pescura comigo, viu? Ei, pescura Pescoço de mola Pescoço de mola? Pescoço de mola Vem, seu viado Não, bicudo Sabe o que é, bicudo? Vai tomar no seu c**** Rapaz, vai tomar no seu c**** Vai tomar no seu c**** Vai tomar no seu c**** Vem, seu viado Pescoço de mola? Pescoço de mola? Pescoço de mola? Vai tomar no seu c****, rapaz Eu já falei, olha, olha, deixa o pescura comigo, viu? Se qualquer hora eu posso descobrir quem está fazendo essa palhaçada comigo. Não sabe o que é, Bicudo, eu vou te dizer, sabe o que é. Sabe o que é, Bicudo, eu vou te dizer, sabe o que é. Pescoço de mola? Vai tomar no seu... Ó, 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 cê deixa de freio. Eu já falei, vai, cê f*** pra lá, viado. Tá vendo? O que é que cê f*** pra outro? Eu não quero que eu f*** não, tô f***, tá tudo é cagado, meu... Você diz, cê fica gaguejando, pode me gaguejar, rapaz. Pode me gaguejar. Pau, meu amigo, ó, ó, ó... Eu não lhe conheço, não quero saber o que você é. Não, Bicudo, sabe o que é. Vai, c*** pra lá, viu. Pra mim não, véi. Bicudo? Se eu descobrir que é você, você tá f*** comigo. Sou eu, rapaz. É tomar por você na bala, seu porra. Ei, pessoal de mola, sabe o que é. Vai, Bicudo. Vai, c***, vai, c*** pra lá. Ei, Bicudo. Ô, caba, véi, pô, rapaz. E o bico começa a ficar vermelho, só um camarão capado. Olha, quem mandou foi o Manel. Mandou essa daí. E é tudo, não é praça. Os cabas estão tudo ligados. Ô, fuleira. Olha, quando ele pega assim, desse jeito, é só muagem. Ele fica vermelho, só um camarão capado. O bico começa a cagar aqui, rapaz. Agora, eu só tomei assim, porque eu, eu... Não sei se eu ligo de novo, né. Liga, 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 liga. Alô, alô. Ei, bico, que era a ligação. Ei, rapaz. Mas, rapaz, deixa de frescura. Não sabe o quê. Eu to trabalhando, por favor. Olha, olha, olha. Como é que vocês estamos, hein? Não sabe o quê. Não é Macedo. Não, eu quero saber como é que vocês estamos. É Macedo. Hein? É Macedo. É Macedo. É Macedo. É Macedo. Macedo, rapaz. Pare de, rapaz, olha. Olha, olha. Eu vou avisar a última vez, viu. Escuta. Olha, olha. O professor dessa comigo. Escuta. Eu já to quase cabendo que é você, seu viado. Rapaz, eu cheguei pra você pra fazer uma corrida. Você ficou gaguejando e zombando da minha cara, Pescoço de Mola. Não, não estou zombando, não. Até sofrer. Estou aqui pra trabalhar, seu filho de rapaz. Se é viado, é que é, é, é que é dar o c... Eu não como c... não, meu amigo. Como é c... Ei, Pescoço de Mola, aí fica difícil, viu. Porque aí, rapaz, aí não faço não, rapaz. Não, não faço não, rapaz. Não, não faço não, rapaz. Eu, o, 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 você já tá me aborrechando. Eu, 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 eu. Aí, tá vendo? Eu já fico gaguejando também. Pera aí, rapaz. Não, não faço não, porque... Não, que eu, você vou... Olha só, é melhor você parar com essa frescura. Não sabe o que é, Bicudo. Agora sai. Eu só bato pra você. Eu, o, 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 ratoso. Eu já to descobrindo que é você, viu. Não sei quem. Ei, Bicudo, sabe o que é. Cê vai se lascar comigo direitinho. Bicudo? Cê vai se lascar, Bicudo e a **** me pariu, fresco. Ei, pera aí. Vai dar o **** pra outro. Olha não, Bicudo. Vai dar o **** pra outro, viu. Vai dar o **** pra outro, viu. Vai dar o **** pra outro, que eu não quero comer essa merda velha sua de bota, não. Bicudo? Pera aí. Eu vi você aí, rapaz. Você não tem um pescoço assim de mole, é um pescoço só, né. Vai tomar no seu ****. O pescoço de mole é a minha ****. Deixa o seu **** do seu viado. Ei, pera aí, rapaz, pera aí. É dentro do **** da sua mulher, rapaz. Você me respeite, seu ****. Ei, Bicudo, pera aí. Rapaz, tu não tem vergonha na cara, não, é bicho? Não, respeite, não. Não tem vergonha na cara, não. Você fica apreciando as pessoas. Rapaz, vou te lascar. Vou lhe pegar direitinho. Vou lhe pegar direitinho. Enfim, é um **** dentro do seu ****, viu. Seu viado, caralho. Ei, pera aí, rapaz. Respeite a polícia. Pera aí, Bicudo, pessoal. Essa história de polícia, como você pode ser juízo, o **** que promotou a **** que lhe pariu, certo? Rapaz, **** que lhe pariu. Porque a polícia não faz esse tipo de coisa, não. Não, eu tô dizendo que você... Você tá ligando pra um homem de bem e um viado, como você, que você é um viado, um caba safado, um homem sem futuro, sem futuro. Tu não é homem, não. Tu é uma merda. Ei, pera aí, Bicudo, pera aí. Tô uma merda. Mas eu já tô sabendo. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Rapaz, me respeite aí. Pera aí, Bicudo. Pera aí, rapaz. Olha, vai se ****. Olha, pelo amor de Deus. Olha, eu até peço, pelo amor de Deus. Olha, não me ligue mais não, viu. Se você me ligar, se você me ligar, você vai **** comigo. Bicudo, considera aí, considera aí, considera aí. Olha, tem outra coisa. Tem outra coisa, já tô quase sabendo quem é você, por favor. É Macedo. É Macedo, rapaz. Macedo, ****. Vai tomar no ****, rapaz. Ei, pera aí, rapaz, considera aí. Respeita o ****, você pode ser promotor, juízo **** que for. Não, desse jeito eu não vou **** não. Desse jeito eu não vou mais não. Não vou mais não. Vai tomar no ****, viado, velho. Eu não vou mais não, Bicudo. Não insisto, não. Ai, eu vou fulear as merda. Rapaz, eu e eu tô quase lá que tomei. Rapaz, eu fulei. Eu tô dizendo que eu moro ali bem? Mas todo mundo mesmo, né? É, praticamente, né? Não todo mundo, né? Certeza, né? É. É um peixinho, né? É. Rujiriquiti. Me diga uma coisa, aí a gente marca, né? A gente marca aí. É, né? É. Mas como é que eu faço pra gente marcar logo? Por telefona pessoalmente. Não, marque um dia logo aí. Diga um dia que cê tá mais livre, mais folgado, pra gente poder aí conversar. Na semana, dia e domingo. É, né? É. E qual seria o ideal pra fazer essa contagem pra gente? Bom, dia e domingo mesmo. E pra eu falar com você como é? Porque dia e domingo fica melhor ainda, porque o povo praticamente tem tudo em casa, né? E fica melhor. E pra gente conversar com você em um lugar mais tranquilo? Não, em casa mesmo. É. 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 É porque você tá me ouvindo? É, rapaz. É porque você tá falhando o telefone? É. 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 Eu não vou saber... Está ouvindo? Não, eu estou te ouvindo. Alô Lemos! Lemos! Alô! Lemos! Língua de ouro! Ô meu amigo, você ligou para mim para conversar, vai sacanear comigo. O seu bigode é bigode arame? Eu não gosto dessa cachorrada não, dessa pornura não. Língua de ouro! Língua de ouro é você, seu safado! Língua de ouro! Língua de ouro! Língua de arame! Língua de ouro é você! Língua de ouro é você! Ei, tu arranhou uma véia com esse bigode arame! Me respeito, você está aqui sendo pesado! Esse bigode é de arame! Fafaga! Seu safado! Cachorro! Alô! Ei Lemos! Pera aí, eu quero só lhe ajudar! Você ligou! Você me procurou! Eu não gosto de pornura não! Ei Língua de ouro, eu só Língua de ouro mesmo! Língua de ouro é você! Seu fez fila da p***! Viu? Eu quero pegar a tua mãe coi! Ei, vamos marcar para se culpar! Eu estou aqui com um alicante para desempenar o bigode de arame! Safado! Seu coi! Seu puto! Bigode arame! Eu vou pegar sua mulher, seu filho de rap***! Não faz de risco comigo não! Seu gargunha, tenha caráter! Homem da cara de rap***! Seu puto safado rap***! Ei, pera aí! Língua de ouro! Quero te lascar, seu filho de rap***! Eu quero pegar sua mãe, para botar no p*** dela seu peso! Alô! Oh, falando sério agora! Oh, falando sério agora Lemos! Falando sério na média rap***! Falando sério, vamos lá! Língua de ouro ou bigode de arame? Eu quero te lascar rap***! Escute! Que tua porra rap***! Escute! Esse bigode é de espanapinito! Vai te danar! Que de rap***! É bigode de piaçava! Vai tomar no p***! Seu peso! Não, Língua de ouro é sério! Eu agora vou tirar do gancho essa porra! Não consegue comer uma raga com esse bigode de arame? Eu vou comer teu p***! Que de rap***! Eu é vilazo, com apelido é Bilal, pé baruelos! Deve ter um chulembro! Vai tá chamando ele! Ai, disso que isso! É vilazo, apelido é Bilal, pé baruelo! Quando for passar, bota mais detalhes, viu negado? Bota o seu nome, pra entrar em contato! Me botou aqui o telefone, mas tá recontado! Alô! Alô! Alô, quem é? Alô, Vilazo! Sou eu! É Gomes, tudo bom? Tudo em áudio! Rapaz, é o seguinte! Eu tava ligando pra você! Não sei se o Francisco falou aí contigo! Como é? Eu falei com o Francisco! Ele me indicou você! Era sobre o tijolo de oito furos! Tijolo de oito furos? Sim! Tô sabendo não! Ele não falou não! Você... Como é que tá o... o... o milheiro? Rapaz, o milheiro do tijolo normal tá cento e dez reais! Hum... Não, porque ele... Rapaz, eu tinha certeza que ele tinha falado com você! O Francisco! O Francisco Alves! Era cinco milheiros de tijolo, agora de oito furos! Não! De oito eu não tô sabendo não! Não, né? Não! E ele... É porque eu tinha pedido ele! Era cinco milheiros do tijolo de oito furos! E oitenta sacos de cimento! Que areia... Você não mexe com areia não, né? Não! Areia não! E ripa? Ripa também não! Não! Então era só essa parte! Oitenta sacos de cimento! E... Cinco milheiros! O tijolo de oito furos não tem não, né? Não! Tem o normal! Normal! Aí fica por quanto? O milheiros cento e dez! Cento e dez! Deixa eu botar aqui! Cento e dez! E o... O... Cimento! O cimento... Casa saiu a doze e noventa, né? Doze e noventa! Pronto! Pronto! Ah! Pois eu vou pedir pra ele diretamente ligar pra você então! Olha aí! Porque... Ele... Ele... Me indicou e tudo! Aí disse... Não! Pode deixar que eu converse lá com o Henri Lazo! Ele disse que eu conhecia! Vocês não conhecem ele não, né? Não! Não conhece não! Mas rapaz, ele... Ele... Que aí eu... Eu ia comprar... Assim a maioria do material, né? Areia, essa parte que vocês não trabalham nem ripa! E... O tijolo de oito furos também só tem o normal! Mas aí a gente também não tem nada! E o cimento, né? É! Aí sairia como? Os oitenta sacos de cimento? Oitero no caso! Doze e noventa, né? Doze e noventa, é! Aí... É que eu tô sem nenhuma calculadora que era pra fazer! Doze e noventa! Tem que fazer aí! Oitenta, né? Pronto! Então eu vou pedir pra mim fazer aqui! E o... E o tijolo também, que é cento e dez, né? Me lembro! Pronto! Pois é, Vilas! Aí eu vou... Eu vou... Eu peço pro Francisco que entende aí, que é melhor! Porque aí ele entende mais, aí ele passa e eu dou só o dinheiro a ele! Tá! Ele disse até, rapaz, que lhe conhecia! Mas eu não... Eu não me lembro como era, rapaz! Era o... Eu tô lembrado agora! Mas nem era nem Vilasio, não! Como era... Como é o... O... Ou era pelo seu sobrenome que ele lhe conhecia! Mas você é mais conhecido que como é Vilasio, né? É, Vilasio! Sim, rapaz! Era... É... Bilal Pé Baruel! Bilal é uma porra! Sabe que eu não gosto de te chamar? Ninguém eu não gosto de te chamar desse nome! Não! Porque ele disse que ele conhecia como Pé Baruel! Pé Baruel é uma porra, velho! Ele tem juízo! Não é Bilal, não, Pé Baruel? Ah, Bilal é a cabeça do meu... Ei, Bilal! É o seguinte! Você não... Bilal é uma porra, velho! Ah, e te lascar? Não, rapaz! Eu sei! Porque ele disse que era Pé Baruel, me lembrei agora! Ele anotou aqui! Ei, Pé Baruel! Você tem como fazer! Pé Baruel é uma porra, velho! Pé Baruel é uma porra, velho! Tá me ensando, velho! Oxi! Não, rapaz! É... É só Baruel, é! Pé Baruel é uma porra! Pé Baruel é uma porra! É Vilal, velho! Não, eu sei! Porque ele disse que o apelido de infância era Bilal Pé Baruel, né? Bilal é uma porra! Bilal é a cabeça do meu porra, velho! E por que que o pessoal lhe chama assim de Bilal Pé Baruel? Ninguém me chama de Bilal, não! Tem juízo! Só que comigo é logo na bala! Bilal é um porra! Não, aí fica difícil! Eu lhe chamo de Bilal de Pé ou de Barbaruel? Me respeito, velho! Ei, não sei! Você tá me chamando de Bilal? Não sei! Ei, Bilal! Rapaz! Que fala a cabeça do meu porra! Filho de rapaz! Não! Prefeito, meu amigo! Eu quero só saber quanto é que dá esses 5 milhões de tijolos! Não! Eu quero saber não! Não falei um negócio com você não, seu merda! Peraí! Você chamou um cabra de Bilal? Pelo amor de Deus, eu nem te conheço, rapaz! Não! Desculpa! Desculpa! É Pé Baruel! Pé Baruel é meu porra! Meu amigo, meu nome é Bilal! Eu queria chamar o Bilal, se não quiser, eu ia chamar meu porra! Não é Bilal, Bilal, Pé Baruel? Bilal, a cabeça do meu porra! Filho de rapaz! Ele disse que você era... Era... Era não sei o que, da família... Ele disse que o seu nome completo, ele anotou aqui, ó! É Bilal, o Bilal, o Pé Baruel! Ele botou aqui! É Pé Baruel, meu porra! Bilal também é a cabeça do meu porra! Peraí, rapaz! Desse jeito aí não dá pra nós negociar, não! Porque aí, rapaz! Fica assim! Ele ia me chamar de porra! Ele ia me chamar nesse porra! Não, rapaz! Esse pai tá polícia! Peraí! Esse pai tá polícia, me fala o direito! Ora, rapaz! Ah, que legal! Eu quero só fazer as contas aqui, ver quanto é que dava no... Você não tem nenhuma calculadora aí, né, Pé Baruel? Pé Baruel, meu porra! Filho de rapaz! Ei, peraí! Me respeite, meu amigo! Eu nem te conheço, seu atalho! Eu esqueci! Ei, Bilal, o milheiro, dá conta! Bilal, um porra! Filho de uma porra! Vai chamar do Bilal a tua mãe, aquela porra! Oxi! Peraí, rapaz! Porraí, ô porra, amigo! Por que cê vai me chamar, seu caceta? Paz, aí não dá pra gente fazer negócio não, viu? Me desculpa! Não dá nem não, amigo! Por que cê vai me chamar nesse caceta? Oxi! Mas, rapaz, Bilal é mais bonito que é Vilaz, viu? Bilal é o meu caceta! Vai tomar no caceta, meu amigo! É o rabo! Só tem o que mais fazer! É Vilaz é feio demais! Rapaz, 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 rapaz! Rapaz, o bicho, ô fuleiro! Rapaz, negado, eu só fico me assim, eu não sei se eu digo, né? Não sei se eu digo! Liga! Não é porque eu fico me assim, porque posso, vocês não sabem, eu não sei se eu digo, né? Porque aí eu, eu... Diga, rapaz, por favor, faça isso! Rapaz, eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. E pra eu ligar só, sabe? Eu vou só fiquem mesculhambando, só te chamar o rapazinho de Bilal perbaru. É o seu apelido que fez a mula que passou. A menina tá tentando ali. Tá dando a ocupada. Ó o rabo. Tá ocupada? Liga de novo. Vendo a culpada? Tu mora aonde? Eu moro em Camaragi, velho Eu sei, eu to dizendo assim que tu sabia que se eu te entregar eu ganho uma recompensa? Como é? Sabia que se eu te entregar eu ganho uma recompensa? Como é, rapaz? Tu sabia que se eu te entregar eu ganho uma recompensa? Se tu me entregar eu ganho uma recompensa? Não, tu não, eu ganho! Porque tu não é vilado e não é que tá escondido? Como é, rapaz? Tu não é vilado e não é que tá escondido? Vai encher teu c**** de c**** de preço safado! Tu tá escondido com quem, hein? Alô? Alô, quem tá falando? É de onde? Ei, Jair, tu tem arma atrás, dinamite, granada aí pra vender? Tem o quê? Tem assim, bomba, pra vender! Ô, Maurício, quem foi que deu esse telefone pra tu? Foi Saddam Hussein, hein, vilado? Como é vai tomar no teu c****? Eu tô brincando, foi Jorge Bush que deu! Vai tomar no c****? Papai, como é que tu liga pra perturbar o cara, rapaz? Vai tirar onda? Ei, vilado, fale baixo, tu tá escondido em qual buraco? Tô escondido no buraco da tua mãe! Ei, me respeita, viu, vilado? Me respeita um c****, rapaz! Tu vem com tuas piadas e vai tomar no c****, rapaz! Vai ter a tua vilado e tu quer me ameaçar, hein? Vai tomar no teu c****, rapaz! Tu fica tirando onda, rapaz! Vê o cara apegado, hein? Ligando pra cá, tirando onda, rapaz! Liga pro meu salário, liga agora pro residencial, quem te deixa no... Eu vou lhe entregar, viu, vilado? Tu vai entregar a c**** de pariu, rapaz! Vai te c****, rapaz! Eu vou lhe entregar o exército americano! Vai tomar no teu c****, rapaz, velho! Olha, eu tomo bico, meu, que é soldado ou é o resto? Dá, tu, dá o c****, tu, teu soldado, tu, tudo fresco! Vai tomar no c****, rapaz, velho! E eu não quero mais pintar minha geladeira aí, não! Vai, só ca... só que eu tô rendendo no c****, viado safado! Alô? Ei, vilado, eu tô com tua carteira aqui, rapaz! Tu, tu é o vilado mesmo! Vai tomar no c****, rapaz! Tu achou a minha carteira, quem sois tu, velho! Não, mas não fica com ele, não, que eu não dou carteira ao exército! Que porra nenhuma, rapaz, você vem com piada, eu não gosto de piada, tá entendendo? Agora vem de frente a frente, mande suas merdas, seus capangas, suas pôs todas... Vem entregar a carteira que a gente conversa, rapaz! Ei, eu sei lá quem a gente tá falando! Eu sei lá quem a gente tá falando, rapaz! Quem tiver falando, deixou de falar, vem entregar a carteira, meu irmão! Ei, vilado! Quanto mais você se altera, mais o pessoal pode botar uma escuta na sua carteira e ir atrás de você! Que porra nenhuma, rapaz! Venha você entregar, venha você pessoalmente! Eu vou lhe barcar! Diga onde você tá pra eu lhe botar você agora! Eu vou lhe barcar! Pode alguém escutar! Diga onde é que você tá, diga! Ei, vilado! Pedido de amigo! Fala em baixo! Alguém botar isso! Ai, toma banho, rapaz! Eu sou teu amigo, rapaz! Você pode mandar sua fita da gente pra Jorge Busch! Oxi! Alô! Ei, vilado! Vamos falar em outra língua pra ninguém saber! Olha! Você sabe o que eu falei com você? Hã? Você tá f****** que eu peguei esse seu telefone, somente! Esse telefone é meu não, é público! Você vai se f******, meu velho! Você vai se f******! Ei, vilado! Olhando tua carteira aqui, tu é cheio, viu? Vai tomar no teu c******! Rapaz, faz direito! Eu vou acabar lhe entregando, viu? Tu vai entregar uma c****** que pariu, rapaz! Vai te f******! E você vai se f******! Vai tomar no teu c******! Pegadinha do moção! Ah, é pegadinha do moção! Nome da vítima! Logo aqui o pessoal botou aqui é... Severino Bil! Apelido Bil Babônica! Ou... Babônica! Escondendo! Olha! Moção! Ele é vigilante e tem um barzinho na casa dele! Moção! Ele está de férias e tudo! Ligue pra lá pra querer comprar as férias dele! Pois a mulher dele faz muito tempo que ele não tira férias! Ele está querendo viajar pra casa dos parentes em Moreno! Insista! Tu diga que pegou o telefone com o Antônio Cuca! Que trabalha com ele! Que rende ele! Tá, tá, tá dizendo! Moção! O apelido dele é Babônica! Porque uma vez... Pegaram ele dentro de uma irmã Mona! Ó, Brano! Moção! Ele fez um tolete! Um tolete tão grande! Eu diga é valha! E quando esse Antônio Cuca que rendeu ele, viu? Aí disse... Eita, Babônica! Aí... Comparou o tolete a ele e botou o nome de Babônica! E toda vida o pessoal quer que ele pegue ar! Ninguém tem coragem não! Mas é só chamar ele de Babônica! Que ele se lembra logo da lápia do tolete que fez! Moção! O tolete chega e tem uma evariza! Calma! Presca! Eita, Babônica! Podemos ligar aqui, né? Vou ligar! Cercando o Lourenço! Dizendo que eu tenho... Dizendo que eu tenho uma padaria, viu? Dizendo que eu tenho... Correio! Olha só! Vamos! Se vira em bio, apido! Bio, Babônica! Ô, Babônica! Ô, Babônica! Presca! Oi! Disse que pra torar o tolete tem que ser com as facas guise! Oi! Alô! 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 Seu Severino! Viva, amigo! Ô, Severino! Tudo bom? Tudo bom! Rapaz, quem tá falando aqui é Daílto! Tudo bom? Daílto de onde? Daílto! Da onde? Aqui do centro! Do centro? Vizinho aqui é a padaria do seu Coló? Sei! Rapaz, é o seguinte... Hã? É porque eu peguei teu telefone... É Severino Bill, né? Oi? É Severino Bill, né? É! Rapaz, é o seguinte... É porque nós estamos assim ampliando aqui a padaria e tava precisando do vigilante, ó! É! Porque a gente falou com o Antônio que trabalha com você, Cuca, né? Mas ele disse que você tá de férias, né? É rapaz, eu tô de férias, não sabe? Não tô... Não tô... Não tô trabalhando, não. Eu... Eu nem vendei mensagem, eu que vendei. Rapaz, será que não... Não... Não dá, hein, Severino? É só quinze dias, ó! Eu queria ver se tu... Pagava aí pra... Rapaz, olha aí... Eu tava passando... Eu tava passando no centro com minha velha... Eu tava até com essa coisa, eu digo, olha aí... Porque a gente tá pegando a casa do pessoal nosso aqui, Moreno, pra ir pra Moreno, entendeu? Passar... Hum... Eu não vou... Eu trabalho muito, eu não posso... Eu sou vigilante, é muito tempo e... Raramente eu tiro umas férias pra passar com minha família. Sim... Entendeu? Aí, o... O... A minha mulher disse aí... Eu sei... Vender dessa vez, as férias, o homem... Vai querer comprar, mas eu sei que ganha dinheiro e a gente não tem uma distração... Rapaz... Trabalhar, trabalhar e aí... Aí eu não posso não... Eu posso... Eu posso indicar um colega meu pra trabalhar consigo. Mas rapaz, é porque a gente tá fazendo aqui a aplicação da... Da padaria e eu tava querendo ver, porque... Vinte dias será que não dava, não rapaz? Só vinte dias... Eu... Ou quinze dias, porque era vinte... Mas aí eu qualquer coisa arranjo outra pessoa, porque... Ele disse que você era muito de confiança... A pessoa que ele... Ele lhe rende aí no trabalho... Diz que... A pessoa que ele confiava mais era você, sabe? É... Eu trabalho com esse pessoal já há mais de... De vinte anos já... Hum... Entendeu? E... Assim... Aí eu não quero... Eu... Eu fiquei até... Vai ser uma falta de consideração, não sabe? Eu peguei... Eu não trabalhei com... Com ele, entendeu? Já que ele queria comprar a minha féria... Aí eu peguei... Eu adorei pra trabalhar... Eu não posso... Eu posso dar a dica... Eu sou outro menino, né? Pra trabalhar com vocês... Ô rapaz... Porque ele tinha indicado... E a gente gosta muito... Antônio aí ele... Porque você é muito bom... Ele disse, sabe? É... Mas eu não posso não, companheiro... Hum... Eu não posso de jeito nenhum... Entendeu? Eu já não quis trabalhar pra eles... Trabalho esse tempo todo, né? Aí agora eu pegar... Entendeu? E trabalhar com outra pessoa... Eu acho que vai ser meio chato, né? Entendeu? Se você quiser... Eu dou a dica pra outro rapaz... Pra trabalhar com vocês... Mas eu não posso de jeito nenhum... Tem... Nem como... Eu vou arrumar confusão... Com minha... Com minha mulher... Com minha família... E com o pessoal... Com o trabalho, né? Eu acho assim... Uma falta de consideração... Se não quer não... Eu tenho um... Eu posso até arrumar, né? Eu vejo aqui com... Com um menino aqui... Uns colegas meus... Aí eu vou e... Me dou a dica pra trabalhar... Se eu me dar... O seu telefone... Ou então... Né? A gente marca um lugar... Pra mal te contar... Eu... Eu levo um menino aí... Pra trabalhar com o senhor... É só... Quantas pessoas o senhor quer? Um ou duas, né? Porque eu já levo... Dois meninos até... De confiança também... É de caminho... É de confiança... Pra trabalhar... Porque... Só assim... O seu povo não pode render o outro, né? Rapaz... Agora... Eita... Tá tudo escuro aqui... Peraí... Eita... Pisei em bosta... É o quê, rapaz? Não... Porque tá tudo escuro aqui... Eu pisei... Aqui no... Pisei em bosta aqui... Ah... Eu sou uma babonta... Rapaz... Rapaz... Você não tem o que fazer não, rapaz? Não, rapaz... Eu pisei em bosta aqui... Rapaz... Você fica ligado pro telefone... Pra ficar... Fazendo hora com minha cara, rapaz... Não, rapaz... Eu pisei em bosta aqui... É... Rapaz... Rapaz... É... Você vai encher seu... Não... Eu tô dizendo porque... Rapaz... Isso é uma babonta... Que não... Que não o quê, rapaz? Se ele ia pra curtir com minha cara... Meu amigo, eu pisei em bosta aqui... Meu amigo, você é babonta... Babonta que é uma... Filho em Paris... Seu filho da... Vai te lascar... Ei, meu babonta... Meu babonta... Vem cá... Pense... Numa... Poupa... Ih... Pense... Num caboclo rei pra cagar grosso... Ligado eu não vou ligado não, bicho... Pega... É bruto... Pense num elemento de alta periculosidade... Ih... Ligado... Eu ligo de novo, negado... LIGA LIGA LIGMA EU LIGMA A verdade, eu ligo mesmo, né? Eu ia se lasquei, se o cabra se balbando comi... Alô? 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 É Bihobobônica, é? Se sangue de salsadão é a c**** da sua mãe. Cê tá coçando, hein? Não, agora... Não, rapaz, eu não vou arranjar emprego pra você, não, babônica. Você não vai te lascar. Babônica? Babônica é a p*** da sua mãe. Babônica? Babônica é a p*** daquele pariu, não ligue pra mim mais, não. Fiz de rap***. Não, ei, ei, rapaz. Não, 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 não. Negado, eu não vou ligar mais, não. Vou nada, eu vou aí, vou nada. Caralho, 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 caralho. Chama, Babônica. Figa só essa vez. Alô. Ei, Babônica, era o nome do teu tolete, não era? É, não. É o nome da f*** que eu vou botar no seu f***, seu filho de rap***. Você me respeita. Eu vou procurar saber com o pessoal pra que eu... Eu tenho esse vício que, quem foi que deu esse telefone meu pra você? É, porque que tu chama de babônica, hein babônica? Babônica é a p*** da sua mãe, babônica é a p*** da sua mãe, seu filho, rapaz. Rapaz, isso é uma babônica. Babônica é a p*** que lhe pariu. Eu pisei. Eu queria saber onde é que você tá, né? Eu pisei a babônica. Rapaz, o menino cagou aqui um toleta, eita babônica. Vai te lascar, safado, vai te... Bil babônica. Bil babônica é a p*** que lhe pariu. Negado, esse bicho é bruto dele, ele é... Negado, ele é mais grosso do que o toleto dele. Esse não cabe, velho, grosso. Feito penteio de barrão, olha ele. Negado, eu construí uma casa com toleto. Aquelas casas de maçapê. Eu digo, é valha. Rapaz, negado, ó, ele tá dizendo que por isso, bota mais detalhe, quando o senhor passar, bota o seu número. A produção retornou aqui e sentou em cu, que passou a coisa, disse que o toleto era tão grande, o babônica, que vinha o porco correndo e... topou no toleto dele, quebrou uma perna. Tá com a perna podre, igual a de Ronaldinho. Aí. Esco. É um novo, topou. Desligou. Ah, ia levar uma moagem. Ah, ia levar uma moagem. Ah, ia levar um quadro. Pegadinha do muzão. Ah, pegadinha do muzão. Pegadinha do muzão. Não, certo que aí tem que ter responsabilidade, né? Mas é como eu tô falando o senhor. Dependendo de mim, diretamente, eu não faço. Tá entendendo? Dependendo de mim, eu não faço, não. Diretamente. Agora, dependendo de o seu serviço, aí eu tô em contato com alguém que responsabiliza. Entendeu como é que é? Chegando aí amanhã, assim, mais ou menos, na base de umas quatro e meia, cinco horas amanhã, eu procuro aí por quem? Não, eu tô aqui. O senhor veio logo a massa. Pronto, tá certo. O senhor falou com quem dá onde? Não, eu falei com ele. É porque ele me disse até, o senhor é... 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 é Silvirino, é... é Bill, né? É, sim. Eu não sei, porque o pessoal que tinha dito era outro nome diferente, eu não... eu não sei se... o pessoal aí lhe chama de quê? De Silvirino, sou eu. Mas não é Bill, né? É, sim. Né, agora... Eu não sei quem é o senhor, né? Hã? Eu não sei quem é o senhor. Não, é João Lucas, era pra ver só esse negócio do buraco aqui, sabe? Eu sei. Mas tu é, porque tu de Silvirino é Bill, mas tu é o... Silvirino é o Bill ou é o... o Bill Pereba? Mas nem... eu sou empunhadinho com essa mulher. Mas nem... nem... nem é Bill Pereba, não? Ah, rapaz, eu não tô gostando dessa coisa, não. Sabemos de ligar essa porra, porque o negócio aí é frescura. Não, rapaz, peraí, porque o senhor sabe que... assim, eu não sei, né? Aí eu... assim, o negócio... Né, né Bill Pereba? É Bill, cara... Ei, Bill Pereba! O que é que tu quer de aqui? Ei, rapaz, sou eu, Bill Pereba! Vou pegar esse telefone seu aí, vou... denunciar ele. Ei, Bill, agora, rapaz, me tira uma dúvida, tu pegou de onde essas perebas, hein, Bill? É aquelas perebas do seu c... Ei, Bill Pereba, peraí, rapaz! Vai tomar no c... Alô? Alô, é... É Bill Pereba! Rapaz, vai tomar no c... Rapaz, vai, rapaz! É montar uma... Não, não, me der, me der, me der, me der, me der, me der, eu vou atender! Alô? Alô, é, chama... Chame, passa pra... Oi! Passa, toma, não c... Vai, fila da c... Passa aí pra Bill Pereba! Passa aí, que c... Seu porra! Deixa ele atender, passa pra Bill Pereba! Ó, parabinha! Vai tomar no c... Pegadinha do Muzão! O loja do Barbosa não tá sem ninguém lá na frente lá. Vamos ligar pra ele. É o Barbosa, ele mexe com loja de ferragem e tudo. O apelido dele é Boca de Cavalo! O filho disse o apelido, velho, não acho... Raidiscos! Olha, ele tá chamando Barbosa, o apelido é Boca de Cavalo. Vou só... Dando leirada aqui, pra... Alô? Alô! Oi! Barbosa! É! Ô, rapaz, tudo bom? É Cristiano! Quem? Cristiano! Cristiano? Diga aí, Cristiano! Tudo bom, rapaz, que eu tava te ligando era pra fazer só um orçamento, ó. Pode falar. Você mexe com ferramenta também assim, carro de mão, chave de cano, essa parte... Hein? Pedro! Essa parte também, né? Ah, então pronto. Que era essa parte mais de chave de cano, é... Eu também. É... Carro de mão, serrote, né? Ferramenta em geral. Pronto. Então, aí eu já vou pedir pro mestre ir aí, então. Porque só pra... O... 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 Eu tava querendo aquele ferro de uma polegada. Quanto é que tá o metro, hein? O... O quê? O metro. De quê? De ferro. Do ferro de uma polegada. Não, a parte de ferro não trabalha não. Trabalha com ferramentas e ferragem. Ah, certo. Pronto. Essa outra parte você não trabalha não, né? Não. Ah, então eu vou pedir a ele, então. Pra aí, 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 eu... Eu vou dar certo. Pronto, eu posso mesmo assinar direitinho que a gente bota o preço aí, dá um desconto em ordem aí. Pronto. Que aí é essa parte de chave de cano, sabe? De pade, de carro de mão, serrote. Tranquilo. Você só não mexe com essa parte mesmo de ferro, né? Não, não. Pronto, essa parte de dia eu pensei de vergalhão e tudo. Depois eu vou pedir pra ele procurar aí. Qual a melhor hora, assim, pra ele... Que dá pra fazer o orçamento? Qualquer hora de sete horas da manhã até seis da noite pode vir que a gente desenrola. Pronto, Barbosa. Aí, quando... O nome dele é Aristides. É o mestre que tá... A gente tá fazendo um... Primeiro andar aqui. Pois aí, eu vou pedir pra ele ir aí, então. Ah. Viu? Vocês têm luminária? Oi? Vocês trabalham também com luminária? Luminária trabalha. Ô, rapaz. Rapaz, então, pronto. Eu vou... Eu já vou... Passar tudo pra ele que aí já mata tudo aí, já. Essa parte de... Pode trazer. Pronto, de luminária, essa parte de pá, de... 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 De mão e tudo, pronto. Na hora. Pois olha, aí eu vou pedir pra ele procurar aí, viu? Pode trazer. É o Barbosa, né? É Barbosa. Pronto. Você tá na loja, né, agora? Tô na loja. Pronto. Porque ele disse... Esse mestre Aristides, ele disse até que ele conheceu. Já tinha comprado aí e foi ele que me indicou. Aristides? É, porque tem um bocado de cliente aqui, a gente não conhece muito não, mas acho que é. Eu conheço muita gente aqui. Ele até disse que... Ele conhecia como era... era boca de cavalo, né? Como é, rapaz? Boca de cavalo, né? Rapaz, ninguém me conhece por esse apelido, não, cara. Ele disse que... É verdade pra ninguém me apelidar, não. Não, porque ele disse que uma vez comprou aqui um desconto, ele disse, rapaz, é lá em boca de cavalo. Ei, vamos deixar de brincadeira, meu amigo. Tô trabalhando aqui, tô sério, eu não tô assim de brincadeira, não. Não sei. Ninguém me conhece por esse apelido, não. Não sei. Foi porque ele disse assim, eu disse, rapaz, ele deve ter intimidade, né? Que ele disse assim, boca de cavalo, aí eu... Vá se lascar, meu amigo. Você é quem falou. Não, foi Aristide, o mestre. Não, não, tem negócio de Aristide aqui, não, meu amigo. Tô trabalhando. Vá se lascar pra lá. Não, mas ele disse que eu conhecia. Eu nem me conheço, meu amigo. Você tá me apelidando. Não, mas Aristide disse que... Ei, boca de cavalo, ele disse que... Não, mas não tem Aristide aqui. Eu não conheço ninguém com esse apelido, não. Vá se lascar, você e ele. Não, eu sei, boca de cavalo. É porque ele disse, boca de cavalo, que você assim dá desconto a ele que ele comprava. Faz há tempo aí, né? Sim, meu amigo, meu nome é Barbosa. Não venha com apelido, não. Tô não gosta disso, não, rapaz. A apelida da sua mãe é a mãe dele. Não, ei, boca de cavalo, é porque ele disse. Vá tomar no c... Ei, para aí, rapaz. Me respeite, meu amigo. Eu sou pequeno, eu vou lhe pegar. Ei, me respeite, rapaz. Eu lhe queiro, viu? Ei, boca de cavalo, me respeite, rapaz. Vá tomar no c... Ele queima muito a ranel. Porque você não viu o cavalo. Você não viu o cavalo. Se você não viu o cavalo, você vai me chamar. Não, porque ele disse. Pôrreira. Ei, boca de cavalo. Boca de cavalo. Vou me danar, meu amigo. Eu vou lhe pegar. Se eu souber que é você, eu lhe queimo, viu? Eu lhe queimo. Vai se lascar, rapaz. Aristides disse, você fazia um menino. Eu não vou usar Aristides, não, amigo. Mas eu lhe disse. Eu não conhecia esse corno, não. Ele cabeu um corno. Foi o senhor, mas ele disse, rapaz, se você quiser comprar. Pôrreira. Se você... Eu vou lhe pegar, seu pôrreiro. Ei, boca de cavalo. Eu vou tomar no c... Ei, meu amigo, me respeite, rapaz. Me respeite. Você não me respeita, não, amigo. Eu vou lhe pegar, seu pôrreiro. Ei, boca, boca. Eu vou ser um pôrreiro. Eu vou ser um pôrreiro. Ei, boca. Agora vem cá. Vem pra cá, você. Vem. Se eu não estava na loja, vem pra cá, seu cangaia. Eu ia pra aí. Você, espera aí. Vai tomar no... Boca de cavalo. Rapaz, rapaz, já estava bem direitinho. O homem já estava luminário e tudo. Carrinho de mal, pau. O Leri, a serrota, ele já estava querendo. Quando eu chamo de boca de cavalo, pensa, não cabe ao rei, pôrreiro. Você quer pegar uma moada, rapaz? Rapaz, o senhor fica assim, assim, meio assim, porque... Não sei se eu digo, né? Assim. Liga, 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 liga. Obrigada. Eu ligo mesmo. Liga, 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 liga. Rapaz, eu não sei se eu ligo. O rapaz, rapaz, liga, 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 liga. Tá bom, tá bom. Ó, de respeite, essaерт, ação é ligação. O caba me escula a, rapaz, só porque eu chamei-lo de boca de cavalo, o caba... O mestre de obra foi quem disse aí, Vai chamar de boca de cavalo. Vai tá chamando aí. Barbosa, boca de cavalo. Você vai ver no celular, viu? Mas, rapaz, você de novo, rapaz. Eu não posso nem desligar o celular. Não ligue pra mim não, seu cangaia. Ei, boca de cavalo. Não ligue não, seu... Vai tomar no... Rapaz. Boca de cavalo é o seguinte. Seu bebê não entrega o emprego, seu viado. Ei, faça... Boca de cavalo, faça o medo. Faça o medo. Não eliminaram, seu viado. Boca de cavalo. Você é o filho da... Boca de cavalo é a... Da sua mãe. Ei, pera... Ei, respeita... Respeita a polícia. Vai tomar o seu... É o quê? Respeita a polícia. Respeita a polícia. Respeita a polícia. Vem pra cá você, vem, seu cangaia. Ei, Boca de cavalo. Ei, Boca de cavalo. Ei, Boca de cavalo. Ei, Boca de cavalo. Venha, seu porra. Pera aí, Boca de cavalo. Não tem nada, meu amigo. Eu vou desligar que eu tenho que trabalhar. Vá tomar no... Ele disse que o seu número é Barbosa, Boca de cavalo. Pinta, coxa, bugün. Caraca de cavalo. Pera aí, meu amigo. Pera aí, slam líder. Caraca de cavalo de cavalo. Pera aí, fica aí sobre homem. Pegasinha do S. Mas seu marido não tem uma lojinha de pão de prata aí perto da feira? Não, ele tem a propriedade dele, ele não precisa dizer não que tem a propriedade dele. Carmosa, se você tá dizendo, eu vou dizer minha mulher aqui, né? Agora eu acho que ela tem certeza que foi você que rendeu os panéis. Se alguém roubou minha consciência, aí o problema é de quem roubou. Mas agora eu mesmo, minha consciência aqui é linda. Oi, Carmosa, sim. Olha, minha mulher tá aqui, tá até com o nome aqui, que a senhora deu do cartãozinho da loja, tá aqui. Carmosa, é Boca de Moela, né a senhora? Sim, e o pariu também, o cor que ele amassou também. Mas não anda no... Mas é de moela mesmo ou não? Pode ser de moela, pode ser do car... Mas não é Boca de Moela? Boela é seu... Deixa de onda, rapaz! Boca de Moela é Boca de Moela! Rapaz, deixa de onda. Ei, não é Boca de Moela, né? Deixa de onda, rapaz. Isso é roubação de José Geraldo, né, José Geraldo? Não, e tu não é Boca de Moela? A tua! Você nunca devolveu os panos de pato pra roubar o dinheiro. Roubar o dinheiro de quem? Do seu marido, que você vendeu e nunca vai passar pra ele o dinheiro. Ele não tem o nome de cair morto. Agora ele vai pra roubar pra ninguém roubar. Pois, Boca de Moela, é sério mesmo, assim eu tô dizendo, né? Rapaz, faz direito, rapaz, deixa de fofoca, deixa de fuleirar, rapaz. Aí tem o que fazer, rapaz. Aí tem a casa da real pra cuidar, não tem o que fazer. Mas o que tem a Boca de Moela? Aí é da sua conta, vai cuidar do seu... Da sua família, rapaz. Ia da tua... Da tua mãe, do cão do teu pai. Hein? Fala, bandido, com que diabos tu quer, pai? Oita Boca de Moela, olha o tamanho da boca. Vai tomar no... Filha da... Vai te dar... Que te parejo, seu filho da... Vou botar um temperuzinho nessa moela, hein? Vai botar no... Sua porra, troca... Seu vagabundo sem vergonha. Hein? Fala, seu assassino. É a moela entope com pedra, entope... Sim, o c... Sua mãe do seu pai, não tá entupido não de... De cobra não, de tudo não, filha da... Hein? Boca de Moela! Carabundo sem vergonha! Hein? Seu desgraçado! Hein, Boca de Moela! Me respeite, viu? Ai, me respeite o que, bandido? Sem vergonha! Não sou sem vergonha não, viu? Carabundo sem vergonha, rapazinha que eu tô falando de liberdade a você, tô! Quem te conhece, bandido? Boca de Moela! Fala embaixo, seu filho da... Seu ladrão sem vergonha! Vai tomar no... Seu filho da... Pachorro... Desse bandido... Ei, Boca de Moela, brincadeira! Rapaz, deixa de onda, rapaz! Não, deixa eu falar, Boca de Moela! Por que a boca... Oh, seu cacete! Fala, seu cacete, seu cacete! Por isso que a Boca de Moela é os gritos que você dá! Tui Boca de... Do... 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 Seu cacete! Ei, eu te amo, Boca de Moela! Ih, né? Se me ama, porra! Eu tenho uma gofila da... Que me ama! Eu nunca pensei em falar com Boca de Moela, hein! A Boca de Moela! E você é a Boca de... Seu... Você devia respeitar que eu sou mais velho! E respeita! Eu conheço nem esse cachorro! Ei, vamo baixar, vamo as Boca de Moela! Baça de mais o quê? Baça você que tá ligando meu telefone, seu cachorro! Deixa eu falar, Boca de Moela! Se eu sei que quer falar, meu amigo! Ai, seu cacete! Ai, porra! Vai, porra! Que tu pariu, porra! Boca de Moela! Peca de Moela! Pegasinha do musgão! Pegasinha do musgão! Pegasinha do musgão! Não, foi um amigo meu, sabe? Que amigo? Tem nome esse amigo? Diga aí! Não, olha... Eu vou lhe dizer a verdade! Hum... Uma vez eu fui lá... Quando é que tu foi lá, rapaz? Não, foi um dia desse aí, eu fui lá e eu cheguei, eu falei com você, aí rapaz, não sei o que eu digo. Diga. Aí eu cheguei perto de você, aí sabe o que foi que você falou? O que foi? Não, deixa pra lá, eu não vou dizer nem que pode ser que você fique com raiva de mim, aí eu deixe pra lá, deixe pra lá. O que é, Rafa? Que, rapaz, cê tá... Que negócio cê quer comprar? A moto não quer, cê tá com enrolada aí, quer que cê... Não, eu vou dizer a verdade. O cara tá fazendo as coisas... Foi por quando eu vinha chegando, cê deu uma risada pra mim e ele disse que era o boca de traíra. Tá de tomar no c****, porra, cê quer comprar porra nenhuma, cê é muito feliz. Não, mas cê é mesmo o boca de traíra, né? Vai de lascar, porra. Alô? Alô, Reginaldo, sou eu. De novo, é, mano? Reginaldo, dê aí outro sorriso, peraí, cê é igual a boca de uma traíra. É igual a boca do c**** da tua mãe, seu c****. Ei, não, dê um sorriso aí, vai. Vai de lascar, porra, tem o que fazer, não. Essa é a boca da traíra ou é do curina? É a boca do c**** da tua mãe, viado. Alô? Alô? Quem fala? Fala aí com o Reginaldo, é sobre uma moto que eu tô querendo comprar. É o mesmo cara, é o mesmo cara. Tem o que fazer não, seu porra, vai ficar ligando pra casa da tua mãe, viado. Ei, sou eu, boca de traíra. Vai dar o c****, seu porra. Eu tô aqui com o anzão e a vara pra nós... Pensa no c****. Que isso, boca de traíra? Vai dar o c****, pela da c****. Vai procurar o que fazer, seu porra. Eu tô com os meninos aqui pra gente pescar. Vai tomar no c****, seus porra. Vai deixar sem traíra. Pela da c****. Alô? Alô? Quem fala? Ô, Zé Lina. Ô, Zé Lina. Cadê a boca de traíra, hein? Tá entre a perna da mãe, filho de rap****. Ei, não. Chama a boca de traíra aí. Menino, tu deixa de me provocar que já estão sabendo tu quem é, menino. E meus gêmeos e meus netos. Vai dar em cima de tu pra tu deixar essa vergonhinha, rapaz. Não dá nem pra mim, porra. Rapaz, te toca, rapaz. Será que tu não tem emprego? Não, meu. Só me deu. Você e ele que ficam f****. Ficou, Zé Lina. Chama aí a boca de traíra logo. A boca de traíra, sua mãe tem entre as pernas, viu, seu fresco. Homem tem a vergonha, viado, cê é vergonha. Você não tem vergonha não, panu c****. Ei, chama a boca de traíra. Tá precisando é do jumento c****. Pra tu deixar seu sem vergonha, rapaz. Pois é, ele chamou a senhora de boca de curimatão. O quê, rapaz? Como foi? Foi, aí ele disse, ele chamou a senhora de boca de curimatão. Vai tomar no c****, filho de rap****. Pô, chama seu gel, vai vir. Viado, cê é vergonha. Mas c****, tu é um viado. Ei, cadê a boca de traíra? Porque a boca de traíra tá em c**** da mãe. E a traíra tá em c**** do pai, viu, filho de rap****. Ei, não, Zé Lina, chama a boca de traíra aí. Chama a c**** que lhe pariu, rapaz. Eu não tô mandando você criar vergonha. Olha, meus meninos, vai aí. Já tá sabendo quem é, viu. Não, senhora, pare com isso. A senhora não me respeita. Aqui já tá no boca de respeito. Você precisa de respeito. Você não tem respeito tanto do cachorro. Ah, a senhora é a boca de curimatão mesmo, né. Vai tomar no c****, filho de rap****. Pegadinha do Musdão Pegadinha do Musdão Pegadinha do Musdão Eu vou. Ei, mas, Joca, me diz uma coisa. Hum. Rapaz, é porque eu tava com uma dúvida aqui, mas... Eu não sei se eu falo, eu... Pergunte? Não, eu vou... Eu tenho medo, assim, de eu perguntar e tu não gostar. Pode perguntar. É assim, Joca, é só uma dúvida que eu tenho. Diga. Tu é, Joca, bocão, é. Quem é esse fanguinho aí que tá falando, viu? Dá pra botar quantas balancinhas na tua boca? Dá pra botar a minha c****, por favor. Ei, Joca, bocão, sou eu. Ah, toma no c****. Alô? Ei, Joca, tu morda a orelha. Quer tirar onda, hein? Joca, tu é do Joca Quest, é. Que você quer tirar onda, hein? Ah, não, mas eu só queria saber o tamanho da boca. Eu só queria saber o tamanho da boca. Não, mas como é o tamanho mesmo? É meio grande e grosso. Depende da grossura que você quiser. Eu sei agitando bem, é direitinho. E os dentes? Fica aonde, hein? Vê tu c****. Alô? Alô, é. Quem tá falando, por gentileza? Aqui é o gerente. Ei, gerente, esse negócio de chifre. Foi só o Joca que tu levou, tu levou também. Foi não, porque tá em c**** tua mãe. Tua mãe tava ganhada, aí o cabarei pro traco e eu no c****. Ela não berrou. Ê, Bocão, sei que é tu. Bocão. Tá enfiando um c****. Eu não c**** tua mãe, filho de rap****. Agora eu vou descobrir quem tu é, bicho. A gente tem uma conversa muito séria. Sabe quem tá falando? Eu vou descobrir, sabe por quê? Ei, o senhor vai acabar me embolindo. Eu mandei minha opinião procurar no computador, lá na internet. Ei, mas tu é Joca, Bocão, né? Tá agendado aqui. Agora é fácil descobrir quem é. Mais ou menos eu sei quem é o cara já. O caba safado. O caba safado. O caba safado. Se tu for um p****, por que tu não vai, rapaz, se encontra? Ei, tu vai acabar com a minha c**** tua jureta. Quando é uma, aparece. Agora quando é um frango, dois pra dar o c****. Rapaz, pra passar o viário, rapaz, tu arrumou um pra tu. Ei, Bocão, peraí, amor. Agora eu vou descobrir o que é. Pelo celular, agora eu descubro. Opa a boca! É Bocão. P****. 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 Alô. Ei, Bocão tá aí. Chama ele aí, por favor. Quem? Joca, um. Joca aí. É porque é Bocão o apelido dele. Não, ele saiu no carro agora. Não, eu falei com ele agora, hom. Ele não tá aqui não, moço. Ele saiu. Ah, rapaz, ele tá aí. Tá não, rapaz. Qualquer que tu me escondeu nele aí. Tá não, ele saiu, moço. Ele tá aí. Tu tá vendo isso que tu tá dentro da boca dele, né? Ah, dentro do teu c****, né? Não, chama Bocão. Que diabo. É forte que tu sai da boca dele e chama ele aí. Não, é verdade que eu c**** no seu c****, seu riado. Ei, cadê Bocão? Tá aqui no meu c****, tá tomando. Ei, tu c****, cadê Bocão? Poxa, que c**** de Bocão, bocado no meu c****, no seu c****. Ei, tu tá aí fazendo o que aí que não chama Bocão? No seu c****, no c**** dele. Calma pra ver lá. Ei, chama ele aí, não deixa eu brincar daí. Ai, filho de rapaz. Não sai, cadê Bocão? Na c**** que ele pariu. Pegadinha do Muzão. Pegadinha do Muzão. Então amanhã de que horas tu tá abrindo aí? Sete horas. Sete? Aí vai até cinco. Pronto, pode dar. Amanhã assim, de oito e meia da manhã eu tô passando aí. Tô, tô te passar. Aí eu levo aí alguma coisa pra você já dar uma olhada. Tá certo. Tu interessa o passarinho? Não, passarinho do c**** não. Não, não. E galho de briga? Não, pior, não gosto não. Gosto não, não. Não, vou ver aqui, eu desenrolo aqui. Tá certo. E CD? Oi? CD. É, pode trazer alguns. Pronto. Eu vou ver se eu desenrolo aqui o CD umas coisas aí e eu passo por aí. Tá certo. Tu gosta, qual é o estilo que tu gosta mais de CD? Não, traga que a gente vê. Pronto. Pronto, tá certo. Ó, aí quando chegar aí eu procuro, é só procurar, é? É, pode chamar pra perguntar quem é geninho, eles me informam. Pronto. Então tá certo. Foi quando chegar aí eu digo, rapaz, bode rouco e tudo o pessoal sabe. Vai tomar no c****. Fui de rápido. É o que, homem? Seu b****. Ei, bode rouco. Vai te lascar, b****. Sou eu, bode rouco. Vai, tua b****. Pariu, porra. Sou eu, é Marco. Bode rouco. Alô? Bode rouco. Vai tomar no c**** fresco. Bode rouco. Vai pra p****. Pariu, fresco. Bode rouco. Bode rouco. Bode rouco. Alô? Ó, o líquido, mas faz aquele negócio que tu tá trabalhando, não sou porra? Bode rouco. Vai tomar no c****. Porra, men. Tu troca. Tu troca numa cabra. Vai tomar no c****. Bode rouco. Tua mãe é aquela rap***. Bode rouco. Bode rouco é tua mãe, aquela p****, porra. Troca numa cabra. Vai te lascar, c****. Bode rouco. Vai dar p****. Tua mãe, c****. Ei, bode rouco. É tua mãe, aquela p****. Nemigo, eu vou dizer que você é um trapalhão. Eu vou trocar minha bicicleta na tua mãe, porra. Ei, bode rouco. Vai te lascar, c****. Bode rouco. Ó, seu filho de rap***. Seu c****. Bode rouco. Vai tomar no c****. Quero é teu c****. Tua mãe, aquela qu****. E faz um medo na bicicleta. Vai, faz com tua mãe, aquela rap***. Ei, ei, bode rouco. Vai tomar no c****. Seu c****. Bode rouco. Bode rouco. Vai tomar nesse c****. O fresco. Bode rouco. Tua mãe, aquela qu****. Fecha um rolo. Esse rolo com tua mãe, aquela rap***. Rapaz, só eu, bode rouco. Vai tomar no c****. Bode rouco. Vai tomar no c****. Se eu quero é tua mãe, aquela qu****. Bode rouco. Oi, vai tomar no c****. Rapaz, vai, deixa de ligar pra cá, viu. Vai tomar no c****. Ligue porra nenhuma pra aí, cara. Vai tomar no c****. Fresco. Oi, mãe tá dizendo aqui que você é meu irmão. É irmão na cabeça da minha c****, porra. Bode rouco, bode rouco. Minha mano c****. Irmãozinho. É minha c****. Ai, então é bode rouco. Bode rouco é tua mãe, aquela rap***. Que isso? Eu vou arrancar tua orelha com uma força, porra. Mininho. Corta tua cabeça igual um cobra. Que isso, bodeinho. Seu bode. Bode rouco, velho. Ai, tu mano c****. Filho de rap***. Pega a dinha do musdão. Pega a dinha do musdão. Pega a dinha do musdão. Mas menacinho, é seis pessoas da conta assim pra tu retalhar a carne e fazer a buchada. Pra preparar a carne e a buchada? Ô, pra preparar pra seis pessoas. A buchada e a carne, né? Ah, é. Seu estilo de carne, mais ou menos, né? E fazer a buchada. Isso tudo? Eu quero ver. Não sei quem diz, rap***. Porque a buchada já não vai conhecer as pessoas mais. Entendeu? Ah, não. Então, retalhe pra mim três quilos, então. Três quilos, tô certo. Vai pra quando, hein? Ei, Félix. Agora tu só tá tendo bode agora no açougue? Não, mas tem mais. Tem galinha. O que mais? Peixe. Pronto, Félix. Agora não tem o açougue. Não tem carne de boi tungão, não? Hein? Eu tô dizendo que não tem carne de boi tungão, não, não? Eu não conheço quem é esse, não. Boi tungão? Então eu não conheço quem é esse, não. Eu tô brincando, Félix. Eu não vou comprar carne, não. Não tem açougue, não. Ah, poçoço, p****. Por que é boi tungão, hein? Porque você é fresco. Ei, quanto é o filho do boi tungão? É o quê? Ai, pra uma porra. Alô? Alô? Ei, o senhor fala aí com o Félix, por favor. Palhaço. O senhor quer falar com ele ou o senhor quer... Tá com brincadeira? Tá com palhaçada? Não, eu tenho que falar com o Félix, boi tungão. Palhaço. Que isso? Chame ele aí. Alô? Alô, Félix? Oi. Félix, tem como a gente comprar fiado o carro de boi tungão? Tem. Sabe como? Não. Não é bom você tá com sacanagem, com fuleiragem, não? Você não acha que é safadeza sua, não? É, não. Você não acha que o CS é vergonha um safado, não? O que é isso, boi tungão? Por que você vem conversar comigo na minha casa? Tem vergonha? Peraí, boi tungão. Por que você tem vergonha pra conversar bosta comigo? Eu não gosto de cachorrada, não. Toma no c****, fila da p****. O que é isso, boi... Alô? Alô? Chame aí o Félix, boi tungão. Oi, cabra safado. Você para de ligar pra aqui que eu vou descobrir quem você é, cabra safado. Ei, se acalme. Se acalme, não, cabra safado. Como é, boi tungão? Pessoas como você não são humanas, não. São um cavalo. São... Você... Não parece ser humano. Você é o c****, cabra safado. Ei, peraí. Se você é viado... Eu quero só comprar cabra. Se não gosta de comer c****, não. Vá comer c**** dos seus machos frescos. Como é, boi tungão? Tá safado. Olha, se você quer falar alguma coisa, você fale, viu? Olha. Se você quer comer c****, que não tem viado, não. Ei. Cabra safado. É boi tungão. Eu espero que você atravessa uma pista e o carro tá por cima de você, cabra safado. Não é brincadeira, não, viu? E você tá escondendo boi tungão. É o c**** da sua mãe, cabra safado. Meu pai! É o filho de corno! É o c****! É o c****! FIH DE CORNO! Quer comer c****? Vá comer c**** da sua mãe, filho da c****! Pegadinha do musdão! Pegadinha do musdão! Trabalho com quinto tiboi, trabalho com fiambre, trabalho com um bocado e coisa. O quinto tiboi é essa aí? É, é o solo, é o original. Qual? É o quinto tiboi. Qual boi? É o sola, né? Que é o legítimo. Não, mas qual boi? Ah, é o... Boi? Qual boi? Eu sei qual boi. Sim, o boi do quinto tiboi. Eu sei que marca é o boi. Ah, mas como é que você vende uma coisa sem saber? Não sabe nem qual boi. Saber é o que boi. Não tá pedindo um preço, eu não tô dando. Quinto tiboi, qual boi? Eu sei lá qual boi. Ah, rapaz, você não sabe informal. Não. Sei não, amigo. Seu não. Seu vim aqui é melhor. Rapaz, você não tem aí. Não sabe qual boi do quinto tiboi. Não, não sei. Eu não sei. Como é que você tá rendendo uma coisa? Você não sabe o que é? Bah, meu filho. Digo o que é que você quer. Eu tô perdendo tempo aí com você já. Não, a pessoa quer saber qual boi que é o do quinto tiboi. Sei não. Eu não fabrico quinto não, rapaz. Mas será que o boi do quinto tiboi é o boitungão, hein? Boitungão é a p**** que lhe pariu, seu freio safado. Tem vergonha, não? Ah, desculpe, é boitungão. Boitungão é o p**** da tua mãe, freio safado. Eu me respeito. Boa. Alô, é? Como tá o quinto de boitungão, hein? Que larga, rapaz. Procura teu lugar, porra. Eu queria saber onde tu tava pra eu ir aí, senhor fresco. Ei, espera aí, boitungão. Tem vergonha na cara, filho de rap****. Procura teu lugar, ponto safado. Rapaz, deixa brincadeira, me deu o preço do quinto. Eu tô trabalhando, freio safado. Não pode trabalhar desse jeito. Diga alô. Que quinto de boitungão? Pai, é que tem um monte de c**** que tá no c**** da tua mãe, vici. Freio safado. Eu queria saber, bichão, onde é que tu tava, filho de rap**** safado. Eu tô no currar aqui, falando com o boitungão. Como é que tu se passa a fazer um negócio desse, poa? Filho da c****. Eu nunca pensava que... De um jeito, eu queria encontrar você. Deixa eu ligar depois, não tem pra pegar o preço. E você não liga mais não, pai. Não liga mais não. Se você ligar, você se arromba. Eu vou botar um bina aqui pra descobrir você, seu fresco. Que que é o boi mesmo? Foi a tua mãe. Oh, resta um calção nesse boitungão. Rapaz, que fila da c****, bicho. Rapaz, procura teu lugar, caba safado. Boitungão. Seu filho é a c****. Eu não deixei caba safado, me deu o preço do quinto. Caba safado é você, rapaz. Boitungão. Alô. Olha o boi aqui, meu irmão. Olha o teu lugar, rapaz. Deixa eu trabalhar, filho rapaz. Não c****. Tanto a mãe, que... Boitungão. Boitungão. Eu já comuniquei aqui, é o dono da empresa. Que você, seu caba safado. Você não arruma de vir chegar aqui na porta. Boitungão. Boitungão. Boitungão é a sua mãe, aquela c****. Cabo. Cabo safado, nojeto. Boitungão. Cala a boca, seu porra. Boitungão. É tua c****. Bem gosta do c**** da tua mãe, filho safado. Boitungão. Cala a boca, curto safado. Tenha vergonha, seu cachorro. Boitungão. Boitungão. Tem uma c****. Bem gosta do c**** da tua mãe pra emendar com a c**** dela, filho. Boitungão. 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 Pegadinho dois. Vai mandando a sua. Bota o laryado todinho. Bota o nome da vítima. Bota o telefone da vítima. Bota o apelido da vítima depois de botar o muí todinho laryado. Seus caras aqui, Sartão e Lourenço, cê bota no final seu nome, seu telefone, cê para nós retornar, pegar mais detalhes, cê tá concorrendo na televisão, quatorze polegadas colorido com controle remoto, vai mandando, partir daqui da próxima semana, acho que amanhã, depois de amanhã, já tem as pegadinhas para você votar no site, www.mulsão.com.br, vai entrando, vai votando, que é melhor vai ganhar a televisão. Vamos ver aqui, Mulsão, o nome daqui do pegado, Petron, ele vende calçado, tal, essa carta aqui, mulher e ar, Mulsão, ele uma vez estava num cabaré, em São José do Bonfim, cabaré de novinho, e a esposa dele, Getúlia, pegou ele balançando o menino de uma rapariga, vai de uma rede, Mulsão, ele não balançava o menino dele, ele quando a esporra dele pegou ele balançando, assim um filho de rapariga, e o nome da rapariga era Rossi Creight. Moçada, essa esporra dele virou no cão, parecia um cão chupando mariola, atrás de uma moita de capim santo, pensa que ela deu só no tronco da orelha dele. Oh fuleira, liga dizendo que quer comprar calçado, fala de Nelcide, de Severino que gosta de caçar e pescar, e o apelido dele é boinha, pensa em uma poupa, oi moçom, pensa em uma poupa, oi moçom, pensa em uma poupa, que ele dá quando chama ele de boinha. Olha o gatinho, boinha, boinha, vai ligando aí, enquanto eu vejo esse pequeno aqui serão ligando que é para ganhar tempo aqui, para nós, para ver o leireto. Ei, está lendo na tapada, pura pitomba de reis. Ainda hoje tem um quadro, eu acho que eu vi um gatinho, ainda hoje tem professorela, ainda hoje tem, vai ligando aí, tem cozinha de moçom, ainda hoje tem menina, bicho infantil, fica assim que é isso aqui ó, é Petrônio, o apelido dele é boinha, ele vem calçado. Alô? Alô Petrônio? Eita! Ô Petrônio. É assim isso Petrônio? Assis? De onde? Tudo bom? Aqui de Santa Talhada? Sim, sim. Rapaz, era o seguinte, era sobre calçado, que eu falei com o Adriano, uma área dele é mais para o Maranhão, né? É. A área que tu abrange aqui no Pernambuco? É, a Serra Talhada, aquelas bandas por ali, é. Pronto, rapaz, o que eu estava querendo ver com tu aí, era sobre a parte de calçado, sabe? Sim. Eu estava querendo ver assim, mostrar o que vocês tem, se tem alguma coisa de parte feminina, sabe? Ali é masculino, feminino, tudo que eu trabalho, diga aí. Pronto, aqui eu estava, rapaz, melhor, tu não tem, tu não vem por aqui para o Serra não? Você vai para o Serra Talhada? Hum. Rapaz, estou previsto para ir lá para sexta-feira por aí. Sexta-feira, né? É. Rapaz, eu vou lhe dar uma ligadinha sexta-feira, ó, para ver se eu me encontro com você, para a gente dar uma conversa, porque eu estava querendo... Eu tenho que estar com o mostuário, né? Pronto, eu estava querendo ver o mostuário, rapaz, para eu fazer alguns pedidos aí a você, sabe? Sim. Aí você vim de sexta-feira, aí fica bom, porque aí a gente conversa, eu vejo logo o mostuário, e a gente acerta logo. Mas como é que eu falo para falar com você, pessoalmente? Rapaz, vizinho do Banco do Brasil, a gente abriu uma lojinha aqui, sabe? Sim. Teve meu cunhado, aí eu estava querendo ver com você, ou eu lhe ligava, você está sempre com o celular ligado, e em sexta-feira aí eu lhe procurava, sabe? Tá bom. É a X Calçada, é vizinho aqui do Banco do Brasil. Tem que ter na parte de tardezinha, três horas por aí. Pronto. Tá bom para você, sim? Pronto, tá bom, porque eu tinha que falar com o Adriano, aí o Adriano disse, não rapaz, minha parte é mais para a Banda do Maranhão, quem cuida dessa parte aí é Petrônio. É. Aí eu fiz acerto, aí ele disse, fala com ele, porque se ele for aí para o Serra Talhada, a área que ele cobre é aí, né? Aí eu já aproveitava, via o mostuário e via com o meu cunhado aqui, o que é que a gente ia fazer de pedido, sabe? É, porque as cintas de telefone estão muito difíceis, você sabe, né? Não, com certeza, e a gente queria ver qual é a coisa que, o que é que sai mais por aqui na região, para a gente não fazer, é, pedir para ficar aqui estocado, né? Sim, sim. A coisa que tem mais saída hoje em dia. Se bem que os produtos que vocês estão fazendo, tudo não tem saída, né? Tem, tem, eu só trabalho de produtos de primeira. Mas qual é os que estão saindo mais, hein Petrônio? Hein? O que é que está saindo mais assim? É uma, é uma sandalhazinha que parece com a Avistandi, sabe? Que vende muito. Sim. E a empresa que se fez um preço bom, aí dá para a gente vender muito dela. Sei. E da parte masculino? Hein? E da parte de, de, de masculino, calçado masculino? Masculino, é, nessa parte aqui, tem esses sapatos que tem o bico quadrado, está saindo muito também. De camuça, é? É, de camuça tem de couro. Hum. Pronto. Pois aí, eu vendo o mostruário é melhor, que aí estou vindo de sexta-feira para você. É, aqui está muito difícil aqui, porque são vários modelos, entendeu? Pronto, está certo. É, modelos muito, umas dez ou quinze modelos, levando aqui para você ver, já, já pode... Pronto. Está certo? Pois aí, eu falo, rapaz, tem que falar. Ih, Sivirino, rapaz, não tem que pescar, não? Não, não, não tem mais, não. Eu sei que é o menino do Dom Mauro, falou, né, Nelsídeo Sivirino, né? É. Então, eu conheci ele, uma vez que eu fui aí. Eu não estou lembrando de você, não. Uma vez eu fui aí, eu fui com o meu cunhado, o Sivirino, aí ele estava, ele estava conversando, rapaz, a gente gosta muito de caçar, de pescar, Nelsídeo Sivirino. Foi. Viu, pois aí está certo, filho. Pois aí, é, é... Pois está certo, isso é para sexta-feira, né? Pronto. Pois, boinha, quando tu vier por aqui... Como é o nome, rapaz? Hein? Como ela falou o quê? Não, estou dizendo, boinha, quando tu vier por aqui... Boinha, filho de rapaz... Boinha, rapaz. Não é boinha, não. Eu não sei lá, filha de carro. Ei, boinha! Pense! Não há pegada de ar! Não há aí dentro! Dentro, dentro! Tô trabalhando! Rapaz! Eu falei, eu sei que boinha, não sei o quê, não sei o quê... Como é o nome, eu falei. Pense no ar! Pense no ar! Ai, é ligado, eu ligo de novo, só vou ligar porque a nivessariante do dia tá ligando, a príncipa do Iguatu, Juliana Babi, é, ela é pra falar, hoje tem bolo, tudo pessoal que tá vindo da caravana, Iguatu, vindo pela Tema Sul, rapadura, castanho laçada, nambu, pocho de limão, vai ser o lereador de hoje, Juliana Babi. Essa bicha não é moça, não. Pera aí, doida, seu filho de uma égua, respeite a polícia, rapaz. Pois aí, chama, é, Petrônio, o apelido da, é, bom, chama a Jônia, respeite a polícia, o final é o Jônia fez, vai vir, não, 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 não. Rapaz, cê me respeita, eu quero me ajudar pra cê vender as coisinhas e ser atalhada, boinha. Não, tu não é boinha, rapaz. Ah, tu, mano, tá lá, rapaz. É, rapaz, respeite a polícia, rapaz. Descate, tipo, ah, você e a polícia, tu, mano, É, boinha, rapaz. Ah, meu amigacinho, fica complicado, viu, boinha. É a sua mãe. É o que, homem? É a sua mãe. Boinha. Boinha é o da sua mãe. É, rapaz, rapaz, rapaz. É isso mesmo, amor, você não lhe tá a mim mais não, viu. Eu vou saber, eu sei você quem é. É, rapaz. Vai tomar no c***, rapaz. Boinha, respeite o Roger Craig. Eu, vai pra uma porra, rapaz. Eu não tô dizendo que não quero conversa com você, rapaz. Não grite comigo, não. Eu grito com quem você quiser, filho, rapaz. Não grite comigo, boinha. Eu não quero conversa, filho de rapaz. Pare com isso, boinha. Ah, rapaz. 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 Não negue minha roda. Ah, seu filho de uma égua. Vem com a polícia, pai. Manda a acitação e tronca a sua orelha. Mudando minha roda. Sem o baitulo. Ah, rapaz, pensa de um cabavéio popeiro. Aí, eu, que mais bruto que os pés da boca. Mais grosso do que cano de passar fezes. Fico de uma égua deles. Manda a sua peça aqui. Tá concordendo. Eita a lesão, ô fuleiragem, tá tentando ligar aí rapaz, passando aniversário em anteoço também, Gabriel Júnior, Júnior, cadê o Jiraya, filho de uma égua, petrônio, apelido é bom, rapaz, o que eu tenho visto fazendo, a mulher dele, brava que são os filhos, não balançaram os meninos em casa, a mulher dele balançou, filho de uma rapaz, eu creio, roce, 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 roce. Boinha. Ó o seguinte, ó, eu vou passar a parada sexta-feira e vou lá procurar você, vou enfiar uma faca no seu r*****. É, é, é! É, é! Eu tô sabendo mais agora eu não sei quem é. É, é, é! Não é possível, só pode ser aquele filho da p*** que eu tô imaginando. É, boinha, assim, boinha, p***! Compre um sapato... 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 Não grite comigo! Não grite comigo! É a p***! Não, eu tenho... Eu vou lhe procurar! Não, não insisto, eu nunca... Eu não quero mais sapatos só não! Eu não sei se me invade não, viu, bicho? Eu não quero mais... E vai pra lá, rapaz, só quem fala é você, rapaz! Eu não quero sapato mais não! Rato, mano! P***! Boinha! Aqui na casa! Boinha! Bento, filho de moeda! Acaba pegar com a filha de boinha! Bento, filho de moeda! Rapaz, rapaz, não fresque não, rapaz! Rapaz, isso aí em busca... Saindo de Recife, em busca de João Pessoa, lhe caga aqui no programa. O Nicknack e o Charly! Minha senhora, a senhora tem alguma coisa a dizer? O Nicknack e o Charly! A dofa, raparigueira! Pense nos bichos raparigueiros! Acertou na moça! Tão indo buscar pra mulheria tudinho, rapaz! Não ligue mais não, senão cê mata o filho de uma égua! Você foi o Cuadrão! Pega a dinha do moção! Pega a dinha do moção! Pronto, eu vou chegar lá pra sexta-feira. Eu chego na e de que hora, Lili, daí? A hora que cê chegar aqui, você me liga, eu lhe mostro. Sim, mas cê mostra aonde, aonde? Aí aonde você trabalha no meio da rua, no Rastlinho. Ah, sim, tá certo! Na hora que cê me ligar, eu lhe mostro. É? É! Ah, então tranquilo. Aí tu só tem esses carros mesmo, né? É! Ah, Mariana! Que foi? A gente tem que falar três vezes pra ti. Foi? A gente tem que falar três vezes pra ti, tu é surdo? Não, é porque me disseram de cara que você tinha um carro, eu tô ligando, cê conversando, cê não tem carro, né? Liga, Mariana! Então desliga! Já tem informação que eu tinha que cê tinha um Gol Bola Preta, mas cê não tem, só tem Gol, né? Como é que é, rapaz? Hã? Comprar o que, rapaz? Não, um carro assim, no tipo Bola Preta. Ah, rapaz, cê... Rapaz, cê liga, rapaz, pra procurar o que fazer, rapaz. Por que não Gol Bola Preta? Rapaz, vai te f****, vai deixar teu c**** de b****, cara da p****. Não, cê tá numa torcida de p****, que é a melhor coisa que cê faz, cê fica ligando com o lado, homem. É isso, bola! Vai te f****, vai te f**** da tua mãe, que é a melhor coisa que tu faz. Tu acha que tu tá doido pra cê tá numa p**** dura? Então vai deixar teu c**** também, que é a melhor coisa que faz. Sabe o que eu vou comprar seu carro? Nunca, tá? Vai te tomar no c**** de escroto, vai te f**** de picareta. Bola Preta? Alô? Cadê as bolas da sinuca, hein? Tá enxar no teu c****, ai te f**** de corno. Eu tenho um jogo de bola aqui novinho pra você. Eu tenho uma p**** dura pra enxar no teu c****. Tem uma bola aqui novinho pra cê esconder. Vai tomar no c**** de forno. Não, Bola Preta, agora é sério. A bola Preta tá enxará dentro do teu c**** de rapido. Tu escondeu aonde essa bola aí? Ai que lasca a b****. Bola Preta! Vai te tomar no c**** de c****. Alô? Bola Preta, a ligação caiiu. Onde é que cê tá ligando, hein? Da onde é que cê tá ligando? Ai que f**** de f**** de f**** de f**** de f**** de f**** de f****. Porra, cara de escroto da p****, meu irmão deixa eu trabalhar. O que que? Vamos jogar sinuca. Eu vou pra fixa esse fim de semana Henrique, vou te dar uma lapada aí. Tu pode esperar a f**** de f**** do escroto. Ei Henrique não, meu. Ei, que o com a bola, hein? É o bracão do teu c**o, cala da c**o, viado! Não, bola preta, eu tô falando sério! Que lascar, cala da c**o! Mas, pai, eu comprei uns tacos novinho pra gente jogar assim no... Vai vir no teu c**o, cala da c**o de escroto! E o teu c**o fica desligando o telefone! O que é que eu tô desligando é a c**o da tua mãe, filho de rap... Vai tomar no c**o, cala da c**o! Não, oi! Se eu procurar ela, encontra essas bolas que você escondeu! Encontra enfiado no c**o da tua mãe dentro do teu c**o! Vai tomar no c**o e me larga de mão! Tu roubou lá a bola preta! Vai procurar uma pulseira de c**o! Pra tu sentar em cima, filho de rap... Me larga de mão, c**o! Não sei, eu me perdoe, bola preta! Vai tomar no c**o! Não me adora, rapaz, eu tô meio prejudicado assim. Como é que a gente faz pra ver esse carro mesmo? Rapaz, tem um pulinho aqui que a gente conhece como proprietário. Não é a bolinha, né, que tá falando? Aí, igreja! Acabou desse tempo pra gente... Alô! O que que tá falando, é bolinha, é? É tua mãe que tá falando, filho de rap... Quer falar com quem? Bolinha! Pô, tu não tem o que fazer não, mas... vem pra cá, vem! Melhor que tu tá gastando ligação, mas... Alô! 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 Aqui rapaz, tudo bom? Deve deixar como é que tá pra ver como é que fica? Como é? Rapaz, eu sei que tu como é um cara assim, então... um jeitão assim do bolinha, né? Rapaz, como é que faz o negócio desse? Aí, volta... Acabou quando eu me deixei, eu acabei ligando pra... Rapaz, então não tem o que fazer não, mas... Não! Eu tô querendo comprar o carro, nem a bolinha... Vem pra cá filho de r$%$%&! Vem, seu corpo! Como Helmi? Vem pra cá vem, seu viado! Vem pra cá, vem! Pra quê? Ah, cê tá avisando, ligando, vem aqui pessoalmente, macho! Rapaz, eu vou, mas minha bolinha não é que tá falando? Homem vai tomar no c$%&, rapaz, eu te conheço, rapaz... Vai procurar pra encher o saco, macho! Ó, macho, se tu desligar, eu vou ligar de novo, viu, macho? E eu quero saber, quantas vezes tu vai ligar pra cá hoje? Eu quero saber! Não, rapaz, ôi, bolinha, eu não quero mais ficar não, cê tá complicando, viu, bolinha? E aí, de onde é que tu tá pra mim aí, diz? Não, eu não vou dizer, eu acho que eu não posso dizer, é que rapaz, eu não sei se eu digo... Só vou pegar esse nome aí no bino aqui, aí tu no canto já quer, rapaz, já, já, viu? E aí, que é isso, bolinha? Eu, seu viado? Bolinha? Alô? Alô? Que que é falando, é bolinha, é? Não, é tua mãe, filho de rapaz! Eu já disse a tom pra tu... Vem aqui, macho, é melhor pra nós dois, vem aqui, vem! Ê, rapaz! Eu? Ê, mano! Seu viado! Rapaz, eu quero ir comprar com você, eu quero... Não é bolinha, né? Ah, meu Deus, rapaz, aparece cada um na rede do cabra, macho! É, macho, sou eu, macho, considera aí, mano! Tu vai deixar eu trabalhar ou vai me dar o c**** depois? Eu me respeito como é, meu amigo! É, seu viado! Rapaz, eu vou ficar batendo aí, bolinha! É, filho de rapaz! Não, peraí, nós ainda somos primos, macho! Ai, que f****, rapaz, eu te conheço, pô! Bolinha! Bolinha! Está na hora de você pegar na minha! Tu vai falar no c****! Tua família todinha, rio que eu não tô pra tratar o rio enchimento de saco teu, não! Eu, seu filho de rapaz! Bolinha! Rapaz, porque tu não vai dar o c****, macho, rapaz, seu filho de rapaz! Pegazinha do mozão! Pegazinha do mozão! Aí ela dizia, não, se eu lavo, eu não cozinho, eu gosto mais de lavar! E se eu cozinho, eu não lavo! Você só lava e faxina, né? Eu só faço faxina e lavo roupa! Pronto! Pois, Maria! Diga! Vamos fazer assim, vem aqui em casa, Maranguapa! Eu vou fazer o seguinte, então liga aí pro seu celular! Tá certo! Dá o endereço e tudo, porque aí pelo menos o senhor fica com a cesta completa! Você tá com a cesta vaga, não era? Hum! Pronto! É pro quinzena que tu trabalha, é Maria? Tanto faz, na hora como na quinzena! Hum! Tá certo! Aí quando minha mulher chegar, ela fala com você que é melhor, né? Hum! Pois Maria! Pois olha, quando for mais ou menos daqui uma hora, mais ou menos ela liga aí pra você, já combina que eu acho que você é bom, porque aqui em casa não tem muito trabalho não! É só esses três meninos, é roupa pequena que a maioria é fralda, joga fora e é roupinha! Pequena que é fácil de lavar, né? É! Aí a roupa mesmo que tem é minha e da minha mulher! Sim! Aí eu ando no osso, não tem nem cueca nem nada! É! Viu? Pois olha, pois aí quando eu ligo, ela liga daqui mais ou menos uma hora, viu? Tá bom! Pois boneca de pano aí, quando for daqui uma hora... Boneca de pano é a sua mãe, seu porra! É boneca de pano não! Vai tomar no c... da sua mãe, sua filha, seu porra! Boneca de pano! É o c... da sua mãe! Não, velho! É tu não, boneca de pano! Vai tomar no c... É boneca de pano! Ô fresco, velho! Você não tem o que fazer não! Vou mandar meu marido meter a c... do seu porra! É boneca de pano! Eu não quero mais... Eu não quero mais o seu serviço! Eu não quero mais o seu serviço! Eu tenho o que fazer, velho! Vai tomar no c... da sua mãe, seu porra! Chama aí seu... Vai tomar no c... Velho! Repita! Vai vissar no c... da sua mãe, porra! Chama seu marido! É boneca de pano! De pano! Essa tua p... velho! Cheia de p... Filho de rap... Eu vou desligar essa p... Eu não quero mais! Não insista! Tu vai querer no jumento pra p... teu p... É! Ei! 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 Rapaz! Pegadinha do muzão! Pegadinha do muzão! Se eu fazer uma banda nova, que é boneca sem vergonha! Como é? Ah... Né... Né... Né banda não! Mas tu é boneca, né? Boneca é a p... que lhe pariu! Boneca? Eu chegava pensando que era boneca sem vergonha, era tu? A boneca é sua mãe, filho de rap... Filho de c... Filho da p... Boneca? Alô? Alô! Cadê boneca sem vergonha? Rapaz! Se você não tem o que fazer... Não! Eu quero só saber a boneca que tá falando, né? Não! Quem tá falando aqui é a sua mãe, filho de rap... Filho de arrombado! Boneca, tua avó é muito fina! Fina... Fina... Filho de rap... Ei! Ei! Desculpa aí! Vem aqui, cachorro safado! Ei! Desculpa aí, boneca! Filho de rap... Alô? Alô! Boneca está, boneca sem vergonha! Olha! Eu já tô sabendo mais ou menos quem é! O Dom Vieira ligou pra mim... Desculpa! Ele vai me dizer onde é que você mora, safado! Agora eu vou me pegar, seu filho de rap... Você vai se arrepender do que você tá fazendo, caba sério! E você não é boneca, não? Não! Boneca é sua mãe! Filho de rap... Filho de arrombado! Boneca? Porque você não vai chamar sua mãe de boneca! Ai, eu não quero malfrante, não, viu? Ai, filho de rap... Não ligue mais pra mim, cachorro! Eu tô sabendo quem é você! Você vai ter uma surpresinha! Você tá pensando que o... Isso! O Dom Vieira não tá sabendo quem é você, não! Ele já identificou quem é! Não, mas não me diga uma coisa! Você é boneca mesmo! Não! Boneca... Você vai ver, filho de rap... Vai se arrepender com sua mãe, filho de rap... Cachorro! Agora eu tenho uma coisa! Quando eu lhe pegar, você possa cavar sua cola, viu? Você possa cavar sua cola que você não vai ficar vindo, não, cachorro! Vai ter essa violência, boneca! Alô? Ei, os telefones de boneca sem vergonha, é! Rapaz, deixa de frescura, porra! Vai tomar no... Cachorro! Ei, peraí, a liberção caiu! Caiu... 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 Minha... Caiu a boca, filho de rap... Boneca! Vai encher o saco da sua mãe, cachorro! Bonequinha! Eu vou... Eu vou só pegar um facão na cabeça, que o corpo vai cair primeiro e fica a cabeça! Ei! Não encheu mais o saco, não, filho de rap... Ei, peraí! Nós somos primo! Eu tenho primo cachorro igual a tu! Filho de rap... A minha família não tem dessa laia, não! Ai, não insista, que eu não quero mais o frete, viu, boneca? Vai tomar no... Vai chupar... Do jegue! Que isso, boneca? Vai coçar seu... Na areia quente, parece você tá com pera! É que eu tava querendo pagar em material, ó! Como assim? Material... É que... Não é assim que eu não... Eu só... Eu... Eu tava se aproximando aí o carnaval e eu tava querendo pagar cinco bonecos de massa, sabe? Quem tá falando? É Luís da Chicote, boneco de massa! Que boneco de massa? Tu não é boneco de massa, né? Que resenha é essa, meu irmão? Rapaz, que é boneco de massa, né? Que boneco de massa que merda nenhuma? Quem que tá falando? Eu tô conhecendo pelas orelhas, rapaz! Quem que tá falando? Oxe, hoje quem tá falando! Quem é? É o daí! É o daí uma merda de coisa de... É, rapaz, isso aí não é boneco de massa, né? Vai falar sua merda, vai te lascar? Boneco de massa? Alô? Alô? É pra me tirar uma dúvida... É boneco de massa! Ah, eu tô me arretando com essa porra já, velho! Ei, pera aí, boneco de massa! Boneco de massa é uma... Vai te lascar? Oxi! Não, rapaz, tu não é boneco de massa que tu tem a cabeçona, né? Cabeçona da minha... Viado! Não, velho! Como é essa massa? A massa da minha... Boneco de massa? É! Rapaz, é... Não interessa! Não interessa o quê? Tu liga pra minha casa e eu pergunto quem é do VZ que não interessa, não é? Mas não é lascar mesmo? Não é lascar não, é massa! Você tá ligando pra cá, miserável? Ei, não, pera aí, você não é de massa, né? Ô, meu irmão, eu vou descobrir quem é você, tem vida... Não, pera aí! Escuta, escuta, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar! Vai, seu idiota! Pede de amigo, tu não é o... Moleco de massa? Miserável, filha de uma... Triste, encarnador dos infernos, velho! Quero morrer... MUNHECO DE MASSA! Ah, miserável! Tá ligado pra minha casa agora, eu tô me irritando contigo, triste! Para, se bora! Ei, 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 ei! Fala em baixo, você que tá falando muito alto comigo, eu sou o véi, viu? E fala o que eu quiser, tu é o quê, meu? Tu é meu pai, é triste? Tu não, mas eu tenho lugar pra ser seu pai! Você pode ser o cão, rapaz, você não tem direito de tá ligando pra minha casa pra tá uma perreira não, eu tô me irritando com você já! Não, mas eu tenho pedido pra ligar só pra perrear mesmo! É o quê? Tu não tem o que fazer uma perreira a tua avó, tua mãe, triste! Tua família, cabeça safada! Deixa ele ligar pra mim, eu vou descobrir quem é tu, miserável! Tu vai levar um pau tão grande, velho! Tão grande, miserável! Tu nunca mais vai ligar pra cá! Ei, 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 ei! É tudo bem, cabeça safada! Ei, fala em baixo! Não é, fala em baixo você, não, gente, isso é idiota, palha! Ei, boneco de massa! Só se lascar, seu miserável! Você me passa a placa do carro e eu vejo aqui qual foi o serviço que foi feito, a data, tudinho! Não, é o seguinte, eu tô querendo resolver com o senhor! Meu amigo, você me passa a placa do carro que eu vejo qual foi o serviço que foi feito e a data, viu? Não, eu vou dizer, agora eu queria que você venha essa! Passei a placa do carro, por favor! Eu servindo as carminhas! Pode passar a placa do carro ou não? Não, eu vou dizer... E dê a placa do carro aí! Aí eu tá querendo resolver, eu servindo! Dê a placa do carro! Não, pera aí, um delicioso eu falar, ó! Eu não posso falar com você não, que eu tô perdendo meu tempo, você não tá querendo passar a placa do carro, não tá querendo me dar os dados do carro, então não tem como eu conversar com você não! Pronto, pera aí, deixa eu pegar aqui, pera aí! Dê a placa do carro! Aí eu pegando assim pra ver se tu vem, pera aí! Olha, nota aí! Fala! Cagar! Alô! Alô! Diga a placa! Não, pera aí, já passou, eu quero falar com o boy! Quer falar com o boy? Aí já botou outra pessoa na linha, já tá vendo a placa! Como é? Gente, o senhor Marcelo é dando a placa, gente, é cagar, ele não quer vir aqui, assim tá muito desorganizado! Você tá falando demais, vai se danar, vá! Cê quer falar com quem? Eba, parece que o carro não tem placa não, menina arrancou aqui pra jogar no bicho, ó! Eu vi que cê de novo! Rapaz, vá, vá procurar o que fazer, meu amigo, eu tô ocupado aqui, rapaz! Rapaz, vem que me disseram, eu não vou lá amanhã, que eu tô dizendo que a oficina é meio assim, ó! Rapaz, como é a história? Aí na hora que conserta, vem pra cá que conserta, aí quando quebra aí... Eu não tenho uma conversa com você não, cê tá, cê já tá me estressando! É certo, tá todo mundo estressado, desse jeito eu não confio mais no meu carro a você não! Fale direito, que eu não sou um qualquer pra você que tá me tratando assim não! Não, eu tô falando direito! Alô? Alô, quem que eu tô falando? Cê quer falar com quem? Com o cabainho, que tá diante, que é mercântico aí, como é o nome dele, boy, boy... Vai se lascar, não liga mais pra cá não, viu? Que é você! Olha, porra! Quanto é que tu quer nesse telefone aí pra poder eu pagar ele, tirar ele daí? Esse telefone não é meu não! E pra que que tu fica ligando? Pra saber se esse boy dele é de boiola! Você vai procurar um jumento? Vá pra você se divertir! Vou lá, nada, eu tô aqui no prego! E o demar? Ô nome feio, e o demar? Para de ligar pra cá, rapaz! Ora porra, tá enchendo o saco o jaco! Ei, não, pera aí, não vem me tirar do prego assim que eu sei, fale baixo, já é demais! Fale baixo escambau, fale baixo escambau, cê fica ligando pra cá, uma bestada que não tem o que fazer, que fica ligando pra mim enchendo o meu saco! Então, pois me diga esse boy do teu nome é de boiola, é? Pela da p****! Pode ligar pra cá, macho me dá pro teu endereço aí pra me falar contigo pessoalmente, me dá? É aqui na rua Lucas Pinto, 210! Lucas Pinto, 210 é uma porra! Esse aí é meu endereço! Oh, esse é o teu, pensei que era o meu! Ele é rapaz! Vai pra p**** de pariu, vai, vai procurar o que fazer! Ei, será que o problema desse carro tem algum fim, tupido? Tu vai ganhar uma rapaz no jumento, e enfia no teu p****! Faça o dia com ela no teu p****! Que aí tu não pode mais falar nem fazer nada, faz tua vontade! É tu que sabe mexer no carro! Vai c**** de pariu, é um p**** de um jumento, porra! Pegadinha do musão! Pegadinha do musão! Cê levou um disco aí e tu tem como tocar! O que que cê dá? Não, um disco, um LP, tu não tem um braço de radiola né? Não dá pra tocar não disco! Alô? Alô! Ei, como é que a gente faz? Diz aí! Isso tá ruim, o telefone ficou ruim! Aí tu tá desforçando, braço de radiola! Alô? Alô? Tá dando pra ouvir agora, braço de radiola? Ah, tu já viu, voltou a aviçar. Eu não sei, mas tu toca mesmo o disco. Tá com o negócio de ligação candestina, né bicho? É, tu toca só LP, né? Tá com ligação candestina tudo. Não, não. Agora não, eu conheço. Ei, se eu levou um LP, não tem como tocar não. Deixa eu dar uma ligadinha aqui pra saber qual o telefone aí. É sério, vai. Alô? Alô? Ei. Cristóvão? Ei, cara. Ei, bastardinha, sou eu. Rapaz, você tá com outra época, eu tô trabalhando. Eu tô? Eu tô trabalhando. Se eu não ocupar, eu tô trabalhando um serviço que tá me ocupando, rapaz. Ah, se é muito que tá tocando é na tua radiola, né? Alô? Alô? Que que você quer? Não, não, nada não. Vem cá. Opa. Quero que é o Cristóvão. Ei, você é o Quero Cristóvão, aparente, é. Então, por quê? Ah, então tu dá o seu braço de CD, porque ele é braço de radiola, né? Vai tomar no c... Seu filha da p... Fama ele aí. Rapaz, p... Que pariu, você. Vou levar um CD pra tu tocar. Que é tu, fala da p... Eu sou o amigo dele. Mas quem é? Eu sou um rapaz de três em um, eu conserto a radiola. Você tem medo de levar um tiro na sua cara, não, seu filho de rap... Ei, fama ele aí, homem. Ando cá, chama tu. Até ele ver, fama ele aí, por favor. Vem cá, mas tu vem aqui na rua e chama ele. Fama ele aí, braço de CD. Rapaz, p... Que pariu, seu filho de rap... Ei, ei. Alô. Ei, eu não queria falar com o Cristóvão. Me chama ele aí, por favor. Como é que tu quer falar com o Cássio Carente e conhece, mano? Conhece, mas eu sou o amigo dele. Da onde é tu? Ei, me chama ele aí. Da onde é tu? Mas me chama ele aí, por favor. Sou... Ei, como é que o senhor sabe? Eu sei, que rapaz. Homem, é ligeiro, mas sobre o dinheiro que ele está me devendo aí, quanta gente você acerta? Esse esse negócio que ele não deva ninguém aqui, seu c... Não... Não, mas ele está me devendo. Não bombou ninguém, seu c... Não... Não ele está me devendo. Ei, seu ataro, vinte rapaz. Ele... Está me devendo. Tocão ali, c... Alô. Alô. Ei, braço de radiola. Está aí, amigo? Ó, macho. É o c... Da tua mãe e acho que eu não paguei, não foi? É por isso que eu estou devendo, não é? Brço de radiola! Ô... Da tua mãe e foi que eu c... Brço de radiola. Tu fala da... Ei, braço de radiola. Eu preciso o c... Da tua mãe que é o c... Ei, espera aí, braço de radiola. E c... Tem o c... Também. Está com o LP para mim? Ah, bicho, tu está com ligação clandestina. O cara vai usar aqui para o telemão e aí tu vai ver o que é bom, viu? Ei, tu só toca disco de fininho, né? É a ligação clandestina, viu? Ah, não, braço de radiola. Vamos ligar para o telemão e aí tu vai ver o que é bom, viu? Ei, braço de radiola. Tu fala da... Ei, braço de radiola. Tu arranhou meu disco. Braço de radiola é o c... Da tua mãe, mano. Ei, chega aí. Vamos para a braço de radiola. Braço de radiola é o c... Da tua mãe. Quando ela é isso? Vamos embora. Ei, Altara. Vamos embora. Ei, Altara. O que é? Ele está te deixando recobrar ele aqui. C... Ei, mano, estou longe. Eu tenho aparagado. Pega o voo. O aparagado é o c... Está daqui do Vila, Altara. O que é que você tem a ver com isso? Não, porque aí a gente pode ver. Se o senhor viesse aqui, tem um TED. Ele poderia... Tem o que, homem? TED é um menino lá do salão. Poderia aplicar no seu... Apli... Aplicar o que, mano? Uma massagem capilar. Ou então fazer um molde da sua peruca. Vai tomar no c... Filha da c... Alô? Alô? Diga! É Damião, rapaz. É sobre o negócio da peruca. Da... Do que, homem? Da peruca. Porque é o TED. Quer passar aqui para criar a forma da sua orelha para ver se... Da... Do que, homem? Implantar a peruca, não sabe? Vai tomar no c... Rapaz. Que porra de peruca. Eu vou... Eu vou... Eu vou receber... Minha comissão em cima disso aí, seu filha da c... Seu corno. Gustavo disse que você é meio careca. Careca é... Careca é a cabeça de meu c... Seu corno. Seu filha da c... Ei! Peraí! Ei, senhor... Ei, senhor... Ei, senhor... Não, porque o senhor poderia implantar... Não, eu não quero conversa, não. Não quero conversa, não. Não quero conversa, não. É aqui na... Na base do cabelouro. Rapaz, você não tem o que fazer, não. Seu filha da c... Vá tomar no c... Seu corno. O senhor não gostou, não, senhor Bruno? Ele... Gostou de quê? Porque ele pode implantar no senhor. Implantar... Implantar na cabeça do meu c... Seu corno. Vá se... Ei, peraí. Vá se... Vai se... O senhor não insista, não. Sabe o quê? O senhor não quer entender porra nenhuma, não, rapaz. Eu não recebo... Eu... Primeiro que eu não quero te botar peruca nenhuma, isso é conversa mole, rapaz. Não, mas... É conversa desse doido, que é o safado de vizinho. Você não tem o que fazer, não, rapaz. Ei, senhor Bruno, aí não insista, amanhã nós não vamos mais fazer negócio com o senhor, não, viu? Porque o senhor é muito difícil. O que ele não quer fazer, sou eu, rapaz. Vá se arrombar, seu c... Mas não ligue mais pra mim, não, seu c... Vai se... Seu mer... Ei... Não ligue, não, rapaz. Eu sei, senhor Bruno, é o seguinte... Alô? Senhor Bruno, o senhor se as três vezes... Mas será possível, rapaz, você não tem o que... Rapaz, pelo amor... A ligação caiu! A ligação caiu! Caiu! Caiu a porra, rapaz! Eu desliguei essa merda, rapaz! Pegazinha do musdão! Pegazinha do musdão! Pegazinha do musdão! Pegazinha do musdão! Pois tá, fazer? Eu vou me pegar lá na loja e eu falo direito com você, tá certo? Mas vamos dizer uma coisa, tu tem como ir na festa? Olha, eu vou decorar, eu posso fazer um orçamento antes... Eu posso ir fazer um orçamento antes... Ah, não? Até depender no seu espaço, aí eu posso ir pra fazer o orçamento... Quantos balões pega, o tamanho da mesa... Ah, é que meu menino gosta muito de bruxa... Aí assim, pra tu ir, pra tu fazer o papel de bruxa, tu cobra quanto? Ah, faz pra mim, pra fazer o papel de bruxa, eu cobro muito caro, porque eu sou uma bruxa muito baseira! Não, mas é só preço! Mas tu não cobro não, eu vou de graça, que eu adoro espantar, tu tem gente mais cedo que eu! Ah, então tu assusta o povo, né? Rapaz, vai procurar o que fazer, cara, tu vai estar trabalhando, vai procurar o que fazer! Bruxinha! Qual o dia da tua festa, qual é? Não, eu tô brincando, eu não tenho festa não! Ah, então não, porque eu não digo que tu tem a tua festa, eu já tô com três agendadas, não tenho tempo pra tua não, viu? E a arte criança não faz questão de trabalhar pra ti não, porque tu é um liso e minha loja só entra quem tem dinheiro! Ei, mas eu tô com medo de levar tu para lá e os inimigos tá com medo! Rapaz, eu não falo com o liso não! Eu só falo com quem tem dinheiro pra comprar as coisas na minha loja! Você não quer comprar não, tá nem levar! Então tu tá ligando pra passar trote, alguma coisa? Vai procurar outra coisa que eu tenho que fazer, rapaz! Eu não atendo o liso não! Rapaz, tu não vou mais comprar negócio de bruxa não, que assuste os meninos! Tu não compra nada, eu não só te disse que tu é um liso! Tu é um liso! Porque o que eu trabalho, o que eu vendo, tu não tem dinheiro pra pagar nem a minha visita! Muito menos comprar o que eu vendo! Ei, tu parece que é bruxa de 71! O teu nível não abarca a minha loja! Porque na minha loja você ainda tem dinheiro e tu é um liso! O que é, cara? Eu liguei pra desistir do negócio! Eu não tenho mais dinheiro, dá mais sorte não! Aí vai te dizer que eu não trabalho pra liso! Eu já sei quem que tá ligando! Eu já sei! Isso é um... Lá do... 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 Tira sua máscara! Vai pra sua Carnaval! Vai pra seu Leon! Vai para oTeu! Vai pra eu que eu faze, cara! Ah! Tu é assim mesmo! Não é de escuro! Cara! Vai pra p... Que pariu! Deixa de encher meu saco! Você parece que Daniellemão! Deixa de ser fresquinho rapaz! Deixa de ser imbocio! É cara! Eu não tô acrito não! Isso não é máscara não! Tu é uma bruxa de veja! Vai pro p... Que pariu! Vai encher meu saco outra pessoa! Cadê tua vaca? . Turra pra sua... Pode ir tomar meu telefone, aí vai piorar, tá certo? Eu vou desligar, vou desligar o telefone, vou ficar sem copar, certo? É, porque tu não sai, voando na vassoura aí no centro. Tá certo? Vai, tá p****, que pariu, enquanto eu tiver me lembrando, porra! É, bruxa, tem vassoura, é um bastão! Cara, vai, tá p****, que pariu, vai encher a p****, que p****, deixa de encher meu saco, porra! Eu juro que eu pensei que era uma mágica! Vai me irritar, é, porra! Vai ligar pra quem mandou tu ligar pra mim, pro eu, pra Vaz Neto, vai lá, liga lá, manda lá, liga lá, que eles não tem o que fazer não, eu tenho, c****! Ei, tu abre a conta pra ficar fazendo uma carreira, c****, que pariu, vai pra fazer! Por que você liga pra aqui e fica perguntando essas coisas? Você não quer dar seu endereço, você não quer dizer nada. Mas eu tô dizendo... Só dizer que é taxista, na praça não tem monstro vermelho. Mas o senhor tá desconfiando de alguma coisa? Não, eu tô desconfiado não, amigo. Não, eu lhe peço até, assim, por gentileza, amigo, é só pra finalizar o pedido. O senhor, até me desculpa aí qualquer coisa, é só pra eu ver as fragrâncias. Pode, eu vou passar pra ela. Alô? Alô, alô, dona Neide? Oi. É, 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 só pra confirmar, assim, se é a senhora mesmo, assim, é teu, é, 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 é Neide, é, Neide Bochecho, é? Bochecho é seu c****, seu cara de c****. Olha, você ligou pra aqui pra tá com palhaçada, hein? Alô, Bochecha? Alô? Alô? Diga. Ei, por favor, chama aí Bochecha. Você não vai chamar a c**** pra sua mãe? Ei, peraí, meu amigo, enrolada dessa, chama aí Bochecha. Ai, que lascar, porra. Homem, por favor, pedido, rapaz, meu negócio é com neide, rapaz, enrolado mal do mundo, não sei o que, chama aí Bochecha. Você deve ser muito safado, vai ligar pra aqui pra tá falando uma porra dessa. Chama aí, chama aí, por favor, considera aí, pedido amigo, chama aí Dona Bochecha. Aí vai dar o c****, rapaz. É, é, chama aí Dona Bochecha. Mata o c**** pra sua mãe. Alô? 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 Rapaz, então não tem o que fazer não, hein, bicho? Ah, rapaz, então desculpa, ainda não é na casa de Bochecha, não? É, da sua mãe, filho de rapaz. É, rapaz, me respeita aí, chama aí Bochecha. Vai tomar no c****, porra, rapaz. É, rapaz, peraí, tá complicando. Peraí, por quê? Peraí, rapaz, eu sou um cidadão, peraí, que diabo é isso? Vai ter f****, rapaz. Peraí, rapaz, tô querendo comprar esse fogão, se quer ajudar, só calme. E o quê? Só calme e chama aí Bochecha. Peraí, rapaz, vai ter f****, rapaz, vai chatear com tua mãe, filha da p****. É, rapaz, não bota na mãe não, senão bota no meio da sua. Peraí, toma no c****, rapaz. Vai procurar uma lavagem de roupa, filho de rap****. Diga. É Bochecha que tá falando, é? Vai procurar uma lavagem de roupa, filho de rap****. Rapaz, eu tô aí com vontade de comprar os perfumes, me ajuda aí. Você tá com vontade de dar o c****. Amigo, pediu do amigo, chama aí nele de bochecha. Chama a p**** da sua mãe. Rapaz, você tá complicando, rapaz. Cuidado safado. Oxe, oxe, rapaz. Alô. Rapaz, rapaz, eu não acredito não, só tem esse telefone aí. Rapaz, você de novo. Vai, vai tomar no c****, rapaz. Amigo, chama aí Bochecha que eu tô com minha mulher aqui e ela quer comprar os perfumes. Bota essa c**** com o telefone. É, rapaz, respeite a mulher de homem. Supão de c**** da p****. Nem assim não que as coisas funcionam não, chama Bochecha. Vai sentar no balai de c****, filho de c****. Pegazinho. Pegazinho. Eu tenho um irmão aí, o irmão passando pro outro. Já começou o moído. Eu tenho um irmão que o nome dele é Valdez. O seu apelido é bucho de cobra. Eu digo que é vale. Ontem a pegadinha já foi com cobrinha hoje, é bucho de cobra. Pense numa pompa, moção que ele dá. Pense num ar que ele pega em tempo de explodir. Feito o Mercedes velho. O nome da esposa dele é Rosana. Eu trabalho junto com ele. Nós temos uma maçanharia. Ele é meu irmão ajudando. Liga dizendo que quer fazer um encomendo, tudo, uns armários, umas coisas. Seu nome é Marinho? Tá passando. O irmão passando pro outro. É bom que ele bota os detalhes tudinho. Se quer passar, bota o nome da vítima. Ele botou Valdez, apelido, bucho de cobra. Botou lereado, moído, mexe com maçanaria. No final botou o telefone dele, o nome pra nós retornar pra pegar mais detalhes. Liga aqui. Vamos ver se pega! Feito pneu de trator. Esse é pompeiro. Vamos aqui, sacando não, né? Vamos ver. Alô? Alô, eu queria falar com o Valdez. É Valdez. É meu irmão? É Valdez. Ei, como é que faz, Valdez? Foi conversar com tu sobre o negócio dos móveis, o que eu quero fazer. Os móveis você quer fazer? É, rapaz. Agora eu tinha que ver com você como é que faz, né? Sim, mas o senhor quer encomendar o quê? Rapaz, era um guarda-roupa embutido, ó. Um guarda-roupa embutido? Era, rapaz, era tipo assim, era pra fazer uma reforma em um e fazer outro, sabe? Uma reforma em um e fazer outro. É, porque tem um lá que tá precisando de uma reforma e eu tô querendo fazer outro no quarto, sabe? O senhor diga o endereço que a retira sob medida, sabe? Como é que faz pra marcar com você? Pronto, o senhor diga onde é o endereço que eu vou. Pronto, então dizendo assim aí você vai, né? O senhor mora aonde? É Camaragiba. Agora, escuta, você é questão de preço, assim, não tem como dizer, não? Oi, oi, meu amigo. Não, aí eu não vou dizer o preço porque essa reforma que o senhor quer, a gente tem que ver primeiro. Eu sei, mas qual é o tipo da madeirinha que faz? A madeira é bloco de quinze, bloco do bom. Bloco de quinze, bloco naval, bloco de quinze. Bloco de quinze, né? É, se o senhor quiser de fórmica ou quiser de, de, é, de macim, o senhor te escolhe. Não, porque a madeira que tem lá é assim, uma meio escura com verniz. Ó, essa aí é aquela, aquela madeira escura, que o senhor tá, é, mogno, não é mogno? Não, não, não sei se, se é, eu não conheço não. É mogno, é escura. Você faz ela, né? Faz na hora. Agora fica mais caro com essa madeira, né? Não, não fica mais caro não, né? Porque eu vou lá, vou tirar a medida lá do, da roupa que o senhor quer, na parede, porque a parede é embutida, é, o guarda-roupa embutida, eu vou lá e tiro a medida e... Aí eu vou dizer o orçamento ao senhor, o senhor compra o material, certo? Uhum. O senhor compra o material, aí o senhor vai dar o quê? Cinquenta por cento do... Pra eu começar a fazer o negócio. Certo, certo, certo. E a reforma, aí eu vou ter que olhar primeiro, pra poder dizer o que é que eu vou gastar, e eu vou dizer o senhor quanto é. Mas eu não vou comprar muito caro não. Cê, mas dependendo assim, dependendo assim do serviço e tudo assim, do tempo, pra demorar quanto tempo assim, pra ficar pronto assim, o guarda-roupa? O guarda-roupa? Pelo menos em três dias. Três dias? Em três dias. Rapaz, é rápido que o senhor é uma porra, né? É, porque vai eu e o meu irmão lá, eu falo com o meu irmão, a gente vai lá, e o meu irmão também me ajuda, a gente vai lá e trabalha lá. Fernando trabalha com o senhor também, né? Trabalha comigo, né, meu irmão? Ah, porque eu conheço ele, agora eu não te conheço não. O senhor não me conhece não? Conheço não. É, eu sou irmão dele, eu trabalho com ele, né, porque tem muitos serviços que ele vai fazer, que ele leva outro ajudante dele, leva outra pessoa, aí eu vou trabalhar pra outro canto, aí a gente é muito difícil. Pronto, eu gostei demais de você, Valdez, pois aí é preciso só eu ligar pra você, marcar o dia, né, pra gente, e você vai lá e faz orçamento, né? Pronto, na hora, eu acho que eu vou na hora. Pronto, a gente marcando lá e rapaz tá jóia, aí cê diz logo o que é que precisa, né? Pronto, o que é preciso, eu digo o senhor. Pronto, pois eu vou fazer ficar combinado que amanhã, na parte da manhã eu ligo pra você, viu? Amanhã o senhor liga que hora? Rapaz, amanhã assim a partir de umas oito horas eu tô te ligando. Oito horas da manhã? É. Pronto, o senhor pode ligar que eu tô no telefone. Pronto, pronto, pois amanhã então eu tô lhe ligando. Pode ligar. Pronto, aí eu falo com o Fernando ou com você, né? É, pronto, é. Rapaz, eu liguei pra tua mulher, rapaz, disse Valdez, Valdez, aí parece que ela não sabia, ó. É, porque eu tava na maçanaria, homem. Não, rapaz, porque eu fiquei chamando outro nome, outro nome, aí ela não sabia quem era e ficou assim sem saber quem era. Outro nome? Sim. Caramba, é Valdez mesmo. Não, porque os meninos aqui disseram que era pra eu ligar pra ver esse negócio, aí disse que era dois nomes, aí ela ficou assim meio voando sem saber. Aí, acho que ficou meio difícil, porque ela é Valdez. Eu quero falar com Valdez. Não, rapaz, mas quem dica outro nome, eu sei. Não, mas é Valdez, ela chama Valdez, ela atenta. Não, rapaz, porque o menino disse ela aqui pra eu ligar pra eu chamar outro nome, aí ela não soube quem era, ó. Não, eu tô voando. Outro nome eu tô voando, porque é Valdez, o marido me faz Valdez. Ah, rapaz, então eu não vou nem dizer, porque eu não... Não, mas liga, porque qualquer coisa eu ligo, você vai ligar amanhã. Ai, eu vou atender minha mulher. Qualquer coisa, liga com o gato. Eu falo com ela. Não, porque ela... Liga pra lá e diz outro nome, aí como ela não sabia, eu disse, não, não deve ser você, aí eu... Eu não vou dizer não, porque pode... Eu não sei, né? Não, rapaz, porque se você ligar amanhã, como é que eu vou saber? Aí você vai ligar, eu não vou saber se você tá ligando. Não, rapaz, é porque ele disse outro nome, rapaz, parece que era bucho de cobra, parece. Não, rapaz, não é isso não, é Valdez. Não, rapaz, você é bucho de cobra porque você tá com a Rudez, né? Não faça isso não. Olha, eu dei de brincadeira, certo? Você quer fazer o negócio, eu não quero. Não, eu queria fazer, agora você fica com enrolado, não dizendo que é bucho de cobra. Você é o quê, rapaz? Ah, eu sou um cliente, vou lhe pagar, então me respeite, viu? Pai, você paga o quê, rapaz? Você paga porra nenhuma, rapaz. Eu sou um cliente, eu tô pagando e você tem que me respeitar. Eu respeitar o quê? Pai, que f***, rapaz, desse cabra safado, rapaz. Ei, peraí, bucho de cobra. Pai, que f***, rapaz. Eu sou uma cobre vendendo. Eu sou uma mulher, rapaz. Que cobra? Eu digo que é Valdez. Pense numa poupa. Pense numa pegada de... Rapaz, o irmão que passou. O irmão agora desce, ele está no pé do rádio. Por isso que é? Rapaz, eu vou ligar de novo aqui. Liga aí, chateu. Ele dá um retão grande. Bucho de cobra aí. Vê, chateu. Alô? Ei, rapaz, tem bucho de cobra? Tu não é bucho de cobra? Que nem de cobra é isso, hein? É o quê, rapaz? É bucho de cobra. Fala direito, rapaz. Fala direito o quê, seu cabra safado? Seus c***. Ei, rapaz, não insista mais. É bucho de cobra ou não é bucho de cobra? Rapaz, deixa ser cabra safado, rapaz. Deixa ser cabra safado. É, é, é jararaca a cobra que tu tem no bucho, ó. É, é, é o c*** da sua mulher. Não, não, é sucuri a cobra, né? É, a sucuri. Eu vou botar no c*** da sua mãe, no c*** da sua mulher e no seu c***. Ei, é sucuri, né? Cobre corredeira, né? Papaz, deixa ser cabra safado. Corredeira vai botar no c*** da sua mulher, da sua mãe, da sua família, da sua mulher e no seu c***. Ai, pare com isso e eu vou dizer ao Ibama que cê tá cheio de cobra no seu bucho, viu? É um puto safado que são fresco. Vai botar no c*** da sua mulher e no seu c***. É um puto safado que c*** da sua mulher e no seu c***. Eu tenho muito... É bom, pai, eu vou ligar só essa vez. Deixa logo esse dito de brilhote aí que eu vou levar pra minha lá. Penipim, só com brilhote. A doção de cara brilhote, ó. Busco de rapaz, pensa pra pouca. Rapaz, tu quer tirar onda mesmo, né? Tirar onda não, agora cê se prepara que eu vou levar pro Ibama que cê tá dentro do bucho com uma corre-campo, uma salamando, uma duas cabeças, uma sucuri, uma cobra verde, uma canna, uma jararaca, uma cascavel, uma coral verdadeira, uma coral falsa e duas lombrigas de usura. Rapaz, cê cabra safado, rapaz. Eu não tô um puto safado, rapaz. É, não, 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 eu tô brincando, desculpa. Rapaz, desculpa um c*** rapaz, cê cabra safado. Você tá pensando o que, seu p***? Não, eu tô pensando em nada não, tu tem veneno. Isso aqui não é pra mim não, rapaz. Eu vou ligar pro Ibama, eu vou lhe entregar, viu busco de cobra? Se você ligar, eu tô vendo seu telefone aqui. Ei, 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 busco de cobra. Filo, vó. É, lombrigo é cobra, hein? É cobra não, a cobra vai ser no seu c***, no c*** da sua mulher, no c*** da sua avó, aquela c*** da sua avó, aquela c*** da minha safada. É, mas você tem uma gibóia no bucho. A gibóia tá no seu c***. Pense numa popa. Pense, pense num elemento de alta periculose. Rapaz, que pegadinha velho, rapaz, Dego. Pense num c*** velho bruto. Tá uma pegadinha velho. Eu te quero avalha. Rapaz, tá limpo a pegadinha dessa. Que sorte vai ser demais votada, rapaz, talle!